está demonstrando, eu não quis dizer, eu não quis dizer o quê? O facto de que com o andar da campanha, o movimento está a subir, está a crescer. Nós sentimos o envolvimento das nossas populações a apoiar a UNIDA. Nós sentimos o envolvimento das nossas populações. Chegamos aqui, tem muita gente lá fora que não caba aqui nesta praça. Está mesmo bem assim? Estamos mesmo a fazer esta intervenção. Por uma questão educativa, senhores governadores, dispam a camisola do partido, dispam a camisola dos primeiros secretários, este é um momento de festa, de tratamento igual para todos. É mentira ou é verdade? Até o governador do Bié, uma pessoa simpática, foi nosso colega, uma pessoa com quem nos damos bem, mas isto aqui não está bem. A Praça da Solidariedade, que está lá sem nada. Que inventaram uma razão para nos negarem a praça. Porque a praça também ia ficar pequena. É mentira ou é verdade? É mentira ou é verdade? A Praça da Solidariedade ia ficar pequena. Nós percebemos isso pela multidão que nos encontrou à entrada. E eu, há dias no âmbito, eu não quis dizer, eu não quis dizer o quê? O facto de que com o andar da campanha, o movimento está a subir, está a crescer. Nós sentimos o envolvimento das nossas populações a apoiar a UNIDA. Nós sentimos. Nós tivemos grandes comícios nos últimos dias. E eu, há dias, dizia que não quis dizer no âmbito, porque as províncias estão-se a mobilizar para cada uma competir e mostrar que tem mesmo povo. Que tem povo. Eu, hoje, aqui, não vou dizer outra vez, para não pôr ninguém triste. Mas é mesmo possível que o BIE fosse bater as outras províncias. É possível. É possível, sim. Obrigado! 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 E é por causa disso que eu devo dizer, em nome de todos os que me acompanham, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, sim. Obrigado a quem está lá atrás. Obrigado a quem ficou lá fora. Foi privado de poder estar aqui a conviver conosco. Obrigado! Obrigado aos nossos mais velhos. As nossas autoridades, que aqui estão. Obrigado por quê? Porque nesta altura é importante estarem aqui. Nesta altura é importante participarem. E é importante porque nós estamos a viver um momento muito especial. O momento das eleições. Eu digo sempre, sempre, e nunca nos vamos cansar, porque é importante repetir. Eleições são festa. Eleições são oportunidade. Eleições são oportunidade que o povo tem. Cala! Para escolher os seus dirigentes. Os mandatos que nós todos temos são limitados. Não duram para sempre. Quando te dão a confiança, você sabe que é uma confiança por um tempo. Na cama? Eu vou ficar um bocado. Nós fomos eleitos, presidente da UNITA, duas vezes em pouco tempo. Em pouco tempo, duas vezes. E ouvimos uma conferência de imprensa em Luanda, dois dias, a dizer que estás aí a prazo. Afinal, quem é que manda na UNITA? Quem é que manda na UNITA? Quem é que manda na UNITA? Então, é o MPLA que manda na UNITA. É o MPLA que escolhe os dirigentes da UNITA. Que escolhe a direção da UNITA. Mas isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A baixa ditadura. Isso é uma vergonha. Mas é bom que tenham falado. Eu fiquei um pouco satisfeito. Triste com o conteúdo, mas satisfeito. Por quê? Porque nos alertaram. Como é que vai o pensamento de alguns companheiros nossos? Companheiros que estudaram. Companheiros que têm grandes responsabilidades, mas que estão com medo de perder o poder. Estão com medo de perder o poder. E, ainda voltando à praça que aqui está, e lamentando que não podemos estar aqui todos, eu quero mesmo fazer uma saudação aos municípios do Bia. Uma saudação especial. E eu vou saudar, eu vou saudar o Andulo. O Andulo, boa tarde. O Andulo, boa tarde. Catabola, boa tarde. Camacupa, boa tarde. Sitembo, boa tarde. Singuar, boa tarde. Coemba, boa tarde. Cunhinga, boa tarde. Em areia, boa tarde. E no fim ficou o Cuito. Boa tarde. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Angola. Nós saudamos sempre a Angola e o mundo, que nos acompanha nas redes sociais e nos diretos das nossas televisões. Estamos em direto, não estamos? Quem sabe? Quem sabe? Começou no CUNEM alguns diretos. E eu vou incentivar a continuar. Mas não um direto de ângulo fechado. Eu quero um direto de ângulo aberto para mostrar este belo povo, esta maravilha que Angola tem. E eu penso que um dia destes vamos chegar a casa, vamos perceber, todo o comício foi transmitido. Angola alegre. Angola democrática. Angola fazer a festa das eleições. Angola do tratamento igual. Esta Angola que nós todos merecemos. Falta ainda algum tempo para chegar às eleições. É possível que essas nossas instituições corrijam a sua forma de nos acompanhar. Que nos deem o tratamento que nós todos merecemos. Ser todos tratados por igual. Vai acontecer. Eu estou convencido que vai acontecer. Porque será esse tipo de governo que nós vamos realizar. Será esse tipo de governo. Então, dizer que é uma grande satisfação estarmos aqui. Uma grande satisfação. Nós temos visitado província atrás de província. E vamos continuar. É sempre também uma forma de partilhar. Principalmente com os jovens. Jovens que muitos não têm memória do passado da nossa Angola. Da nossa terra. E quando nós caminhamos e transmitimos através das redes sociais os caminhos que percorremos também estamos a educar. Também é uma oportunidade que as eleições nos estão a dar. Uma oportunidade muito positiva. e também uma oportunidade para dizermos a verdade. Hoje, a partir daqui do Quinto, de É, uma província que faz fronteira com muitas províncias internas do nosso belo país. Uma província cheia de riquezas e de potencialidades. Cheia de riquezas, sim. Uma província que também no passado deu algumas cartas. E eu tenho estado a puxar a memória principalmente dos mais velhos sobre o que é que a província produziu. Principalmente porque estamos a encontrar também muito desemprego. Muito desemprego. Acima de tudo, nós temos encontrado muita pobreza nas estradas que temos percorrido. Aqui o Biê está um bocadinho melhor do que em alguns sítios que nós passamos, mas não está tão bem assim também. Também tem problemas sérios e nós não temos nenhuma razão para vivermos num país que se diga pobre. Nós não temos nenhuma razão. e é por isso que às vezes vamos buscar alguns referentes para nós todos percebermos que temos que trabalhar e com o trabalho recuperarmos o espaço e a conquista daquilo que nós temos possibilidade de alcançar. E eu vou perguntar aqui no Biê quais são as riquezas que essa província tem? Quais são as riquezas grandes e a indústria que esta província já teve? Vocês sabem? Sabem? Não sabem? Esta província tem terras extremamente ricas condições muito favoráveis para a agricultura porque é a província que tem o que que nasce aqui para todos os outros sítios do país. não é só o Rio Kwanza aqui praticamente nascem os rios quase todos de Angola sabem ou não? O Biê tem muita água muita água água que é um bem fundamental para a vida nós dizemos nós dizemos até que água é água é vida mas quando eu olhei para o diagnóstico da província disseram que cerca de 75% das casas nesta província não tem água potável a correr nas torneiras é verdade isso? é possível isso? é mesmo possível? uma província como esta com tantos anos que a paz já alcançou cerca de 75% não tem água potável a correr nas torneiras mas isso é possível eu fiz perguntas mas todos me disseram não é verdade uns dizeram não há canalização outros disseram não a minha casa tem canalização mas a água não corre tem poucas horas por dia como é que é possível? onde nascem a maior parte dos rios do nosso país então é preciso mudar estas coisas é preciso mudar e melhorar mas para não deixar para trás algumas questões que já comecei aqui eu ia perguntar aos tios que estão aqui e ali quais são os nomes daqueles produtos que já fizeram esta província riquíssima exportar para fora exportar para as outras províncias da Angola e para fora da Angola porque esta província tem todas as condições de ser autossuficiente de não ter motivo de pobreza e de exportar para os outros sítios e criar riqueza para o seu povo o que é que o piê já teve aqui arroz ouvi ali sim muito arroz o que é que produzia mais para além do arroz café muito café sabiam sabiam também tinha o que mais tinha o que trigo muito trigo produzido aqui mas tinha também a era o que era o que era extensão rural da Angola um modelo que nós temos que recuperar para desenvolver o país de novo e a era estava onde baseada onde no andulo criava muito desenvolvimento muita produção muita riqueza muito camponês dependeu deste espaço mas tinha também o que tinha o que mais a epa o que que era a epa das moagens tinha a sibelta tinha o belmonte a sibelta fazia o que fazia o que olhos olhos de que a partir da ginguba e do girassol a juventude sabia sabia fábricas que é preciso recuperar então mas se no tempo do colô não tinha no tempo que os angolanos mandam não tem porquê não tem porquê tem que ter mais muito mais sem dúvida tem que ter muito mais aqui o bié nós ouvimos o pedrito do bié músico aqui tinha no âmbito dos músicos uma fábrica como é que se chamava a fábrica a fadiang era fábrica de que fábrica de discos da angola a juventude sabia eram produzidos aqui no bié eram produzidos sim eram produzidos aqui mas tinha muito mais tinha cerâmicas de grande importância madeiras tinha sim senhor tinha fai das gasosas e não só tinha muita indústria muita produção agrícola muita autossuficiência e agora porquê que não tem agora não tem porquê que é preciso melhorar eu disse que nós estamos a andar na estrada estamos a andar pela estrada é bom porque as estradas nos dão proximidade com as nossas populações com a vida real do nosso povo e as estradas que nós estamos a percorrer esse bocado ainda aqui do anduno para aqui melhorou mas tem outras estradas cheias de buracos aqui na província não se justifica não se justifica algumas dessas estradas eu sei foram arranjadas mas há pouco tempo e duraram pouco tempo porquê duraram pouco tempo porque foram construídas sem qualidade porque a maior parte dos orçamentos foram roubados foram desviados e um povo que procura o desenvolvimento procura resolver os seus problemas tem que ter vias de comunicação em condições é mentira ou é verdade? tem que ter vias principais vias secundárias e vias terciárias vias principais para ligar entre as províncias os municípios secundárias as comunas e as aldeias só assim é que os produtos chegam rápido dos centros de produção para os centros de consumo é mentira ou é verdade? só assim é que o agricultor a produção familiar pode ser compensada e criar riqueza mas para isso tem que se proteger da produção nacional tem que se limitar às importações dos produtos que a Angola pode ser autossuficiente e diminuir essa economia de importação de especulação que é assim com os nossos governantes vão fazendo muitas das suas fortunas prejudicando o seu povo portanto é preciso investir nas estradas e nós estamos a ouvir o nosso adversário no fim do seu mandato é que está a fazer promessas passou mesmo aqui? também ouvimos ouvimos as promessas também ouvimos os insultos ouvimos os insultos o tempo de campanha eleitoral o tempo de campanha eleitoral é para competição mas é com respeito é mentira ou é verdade? é com respeito porque é com respeito que nós devemos conviver não é chegar na altura das eleições você fica todo trombudo todo zangado francamente está a chamar o teu conterrâneo de estrangeiro mas está mesmo assim está mesmo bem está mesmo bem está a insultar o teu povo está a insultar o teu competidor está mesmo bem assim? não, não está bem assim não está bem assim é o medo é também o tempo do poder você quando fica lá muitos anos muitos anos muitos anos você depois perde o respeito até pelo teu povo perde o respeito pelo povo deixa de prestar contas perde a sensibilidade 47 anos é muito 47 anos com o mesmo partido é muita coisa é muita coisa é tempo de fazer alternância no nosso país e as pessoas dizem não não foram 47 anos houve guerra é sim houve guerra sim houve sim guerra e essa guerra negativa foi feita por nós todos todos temos que assumir as responsabilidades desta guerra e todos temos que saber virar a página a guerra acabou há muito tempo felizmente e nós trabalhamos duro para que essa paz também fosse uma realidade também é fruto do nosso trabalho a paz que nós usufruímos trabalhamos muito para isso tem muita gente que durante algum tempo pensou que essa guerra acabou porque foi vontade de um lado só nunca se acaba uma guerra quando há vontade só de um lado nunca nunca você para dançar tem que ter o par tem que ter o par você sozinho é difícil não dança bem então esta foi uma vontade de nós todos e este é um bem precioso que nós devemos saber preservar todos os dias saber preservar todos os dias em nome da construção e da dignidade então eu vou dizer aqui esta paz que nós temos que nós temos hoje que dura há 20 anos esta paz também já tem o produto desta paz tem que ter um balanço desta paz 20 anos não são dois dias não são dois anos nem três nem cinco são 20 anos com muitas riquezas com o nosso petróleo a atingir valores muito altos a permitir reservas estratégicas que podiam ter transformado o nosso país podiam ter ajudado a construir as infraestruturas todas que nós precisamos mas não é verdade não é verdade não chegou agora mesmo estamos outra vez com o petróleo muito alto e no passado recente quando o orçamento geral do Estado foi feito a um valor alto mas depois o petróleo baixou houve revisão do orçamento porque disseram que não não está bem o valor real é baixo então temos que acertar o valor do orçamento agora o valor está muito alto vocês viram acertar o valor do orçamento viram por quê por quê porque há umas pessoas que estão a meter os dinheiros de lado estão-vos a prometer que nós vamos continuar a governar mesmo sem o vosso voto é mentira ou é verdade não é isso que vocês estão a ouvir em vez de fazer balanços em vez de dizer eu governei cinco anos o tempo de governação acabou eu agora como Angola na sua constituição é uma democracia eu tenho que vir aquele que tem o poder quem tem o poder é o povo quem tem o poder não somos nós os partidos quem tem o poder é o voto são vocês que decidem quem é que vai governar em vez de respeitar quem tem o poder está a dizer nós vamos continuar e essa semana não ouvimos mais nós não vamos permitir alternância não ouviram não ouviram e nem somos nós vão ser as forças de defesa e segurança que vão garantir que o poder vai continuar conosco as forças de defesa e segurança são republicanas servem Angola servem a todos nós servem a constituição servem as leis as nossas forças armadas não vão aceitar entrar mais na brincadeira é mentira ou é verdade? não ninguém mais vai entrar na brincadeira a nossa polícia não vai mais entrar na brincadeira ninguém ninguém para acabar com o partido do Estado vamos votar para acabar com o partido do Estado viva a reconciliação nacional viva a reconciliação nacional para dizer que na hora do balanço nós estamos a ver desrespeito desrespeito pelas leis desrespeito pela democracia desrespeito até pela campanha eleitoral sim desrespeito pela campanha eleitoral que é momento de festa e é por isso e estes encontros são importantes para nós partilharmos uma conversa sobre as nossas vidas sobre o sonho de realizar o nosso país sobre esse sonho adiado de 47 anos dizem não é 47 são 20 querem mais vocês vão dar mais o vosso voto não dá mais o vosso voto vocês estão felizes vocês vivem com dignidade eu ainda vou continuar a falar da província esta província que me dizem que tem uma grande quantidade de juventude desempregada uma grande quantidade de juventude no desemprego mesmo aquela juventude que se licenciou que acabou a universidade mesmo esta juventude não tem emprego está bem assim a pobreza aumentou apesar de não quererem dizer os índices de pobreza aumentaram e desde 2017 aumentaram bastante passaram da pobreza normal para extrema pobreza extrema pobreza nesta província inaugurou-se um hospital grande importante mas apesar deste hospital grande importante estar inaugurado tem os profissionais todos lá não tem necessários tem lá tem lá os profissionais todos não tem você vai lá no hospital encontra todas as profissões um bom atendimento todos os medicamentos encontra lá isto tudo não encontra pois é é o que se passa em todas as outras províncias o governo atual não tem um bom programa de saúde o programa de saúde está invertido estão só a construir a correr no tempo de eleições para impressionar o povo para enganar o povo o que nós precisamos é de começar com os postos de saúde junto das comunidades tal como está na nossa proposta postos médicos clínicas junto das comunidades e evolui para a grande cidade onde você encontra sem dúvida o hospital central munido de todas as especialidades do bom atendimento dos medicamentos da boa alimentação e da higiene mas onde se tem que direcionar o atendimento para as causas que mais matam e eu sei que nesta província está-se a morrer muito em grande quantidade por causa das malárias do paludismo é mentira ou verdade? que atingem muito também a primeira infância a morte de muita criança com este problema e vocês sabem que a malária foi vencida aqui na Namíbia sabem? sabem que a malária foi vencida na África do Sul? por que a malária não é vencida em Angola? por que? por que a malária não é vencida em Angola? por que é possível combater a malária? é perfeitamente possível programas de rigor estudos bem feitos e especialistas que fazem o estudo e o acompanhamento junto das comunidades e aqui o investimento tem que ser do Estado que tem que formar também com qualidade quadros para acompanhar todas as comunidades e é por causa disso que eu volto àquela questão dos funcionários públicos estão também a querer enganar se houver alternância vão todos para casa mas como é que você pode despedir tanta gente? onde é que você vai encontrar gente para substituir tanto funcionário? nós vamos precisar de muito mais formação a Angola que temos hoje não tem os profissionais suficientes para assistir devidamente as nossas comunidades temos que investir muito na educação educação esta que também aqui no nosso diagnóstico nos diz que não vai bem muita escola necessária de ser construída na província ainda muito estudante muito jovem fora do sistema do ensino muito estudante muito estudante os investimentos são muito importantes tem que ser feitos investimentos muito fortes e muito sérios e vocês dizem e nós temos capacidade Angola tem meios para isso tudo Angola tem desperdiçado muito dinheiro tem sim com um bom governo capacidade de fazer muito mais para satisfazer o seu povo eu fiquei pelo meio falamos aqui de uma província com muita água com muito terreno ricos agrícolas com um parque industrial que desapareceu e que deve ser reposto não falamos de outras questões das riquezas do subsolo esta província tem muitas riquezas no seu subsolo bom diamante de muita qualidade mentira ou verdade e não só e não só todas estas riquezas devem ser colocadas ao serviço das suas comunidades das suas populações mas o Estado o Estado deve trabalhar mais para proporcionar ao agricultor que tenha condição de ter os produtos necessários para transformar o campo a preços acessíveis as sementes os adubos os bens de produção a preços acessíveis e em proximidade sem especulação isto não é demais de realizar não é demais e nós numa província como esta temos que investir muito em escolas técnico-profissionais de engenheiros de acompanhamento rural engenheiros agrónomos engenheiros formados no acompanhamento da pecuária da indústria transformadora dos produtos do campo onde muito espaço existe só que o Estado tem que proporcionar oportunidades para que este desenvolvimento ocorra e para isso é preciso ter coragem e nós trazemos aqui a coragem dos nossos passos das nossas decisões uma das razões principais da pobreza do nosso país do sofrimento do nosso país é o partido único no poder é o partido Estado que quer continuar a governar em vez de termos uma democracia plural temos um partido que está acima dos interesses da nação um partido que está a atrasar o desenvolvimento do país e que é a razão da pobreza e dos nossos atrasos vamos continuar assim com esta nossa Angola vamos então meus companheiros vocês ouviram aqui o doutor Justino a falar ouviram aqui o doutor da Belch Vucu a falar iria até a cantar bem a animar o nosso comício com a nossa cultura são o resultado de uma estratégia que nós levamos ao congresso e que foi a razão pela qual anularam o primeiro congresso o primeiro congresso foi anulado exatamente no mesmo dia que nós anunciamos a criação de uma ampla frente patriótica para a alternância do poder político no mesmo dia há televisões que anunciaram na verdade até nem os juízes tinham assinado as decisões significa que a decisão foi política houve alguém que decidiu chamou os juízes deu ordens um país onde a justiça depende da política você estragou tudo todos estão em risco mas com aquela anulação acabaram por fazer uma grande exposição porque a anulação permitiu dar projeção ao lançamento desta frente patriótica unida e a frente patriótica unida foi refundada logo a seguir a repetição do congresso estamos aqui estamos ou não estamos aqui estamos ou não estamos aqui estamos e a leitura que nós temos é que a frente patriótica unida era uma vontade dos angolanos porque a frente patriótica unida hoje representada nas listas da unida assembleia nacional está a ser aplaudida de norte a sul do país está a ser aplaudida de norte a sul do país hoje nas listas da unida há membros do prajá nas listas da unida há membros do bloco democrático nas listas da unida há membros da sociedade civil não é fácil chegar a este ponto não é fácil quando você chega a este ponto significa que você está com maturidade significa que você também está maduro para governar porque você está a demonstrar que sabe trabalhar com os outros sabe trabalhar com os diferentes viva a unidade nacional viva a unidade nacional a hora a hora no dia 24 de agosto o nosso banto é no dia 24 de agosto o nosso banto é 3 Adalberto Costa Junior é a nossa escola Adalberto Costa Junior Adalberto Costa Junior e nós dizíamos que não é fácil e não dependeu só de nós aqui a maturidade foi de nós todos não foi só nossa foi de nós todos e é uma maturidade que está a ser reconhecida porque nós estamos a dizer que nós sabemos lidar com os diferentes tranquilamente com pluralidade porque você quando trabalha com os diferentes o resultado é mais rico e os militantes da UNITA os membros do Prajá e do Bloco devem se sentir orgulhosos por estarem a dar uma lição a Angola por estarem a dar uma lição particularmente a esse partido que diz somos milhões governamos há muito tempo mas que não é capaz de dialogar com os outros não é capaz é uma lição de maturidade e é também uma lição que nós decidimos dar fruto da realidade que nós vivemos e a nossa realidade não é um sonho companheiros a nossa realidade deve ser aqui trazida deve ser trazida aqui a República de Angola fundada em 1975 primeiro como República Popular da Angola acerto depois o pé caiu mas parece que não caiu há muita gente o pé não caiu ainda continua lá há muita gente ainda que faz a gestão do Estado com economia centralizadora controle de tudo das forças do trabalho dos instrumentos de trabalho controle dos trabalhadores competição contra os empresários mas então o que é isto se não a economia é demarcado sociedade democrática e plural tem muitos que têm dificuldade de interpretar isso e hoje esta pluralidade está na Constituição mas mesmo na nossa campanha não está não está completa não está não mas nós com a nossa proposta já deixamos cair com garantia absoluta o sistema de governação o sistema político do nosso país dia 24 de agosto a UNITA ganha as eleições e acabou o partido único no poder acabou com fraude ou sem fraude vamos mandar com fraude ou sem fraude vamos ganhar nós vamos ganhar e Angola vai ter um governo democrático verdadeiro um governo plural vai ter uma nova liderança comprometida com o serviço servir os angolanos servir o seu povo o povo que nós conhecemos bem e que bem respeitamos e nós estamos a apresentar o compromisso da nossa governação aqui neste documento manifesto eleitoral governo inclusivo e participativo vou virar para ali a praça é pequena então vou virar para ali para todos verem vou virar para ali para que todos vejam os que estão atrás não vão ver para a próxima vez vão nos dar uma praça melhor para não ouvir a crítica espero eu este documento tem as medidas de governação da UNITA uma governação feita de angolanos competentes para todos os angolanos de angolanos competentes que é que isto significa significa que nós não vamos constituir um governo partidário vamos constituir um governo liderado pela UNITA mas um governo de homens capazes e nós vamos convidar mesmo fora da UNITA se for necessário depois as pessoas é que vão ver já estamos aqui com a pluralidade garantida já estamos com a pluralidade garantida o que é muito bom porque para além dos partidos que aqui estão tem a sociedade civil que também está na lista é uma riqueza então o que é que tem aqui de essencial tem medidas prioritárias nas medidas prioritárias as mais importantes é o combate a pobreza o combate a fome porque você não pode viver bem num país como o nosso onde tem angolanos teus irmãos que não comem as refeições mínimas e que morrem a fome companheiros passamos há poucos dias em províncias onde as instituições nos disseram que morre gente todos os dias de fome não fomos nós a afirmar não fomos nós províncias ricas províncias potenciadas também mas onde as crianças são as centenas e centenas na rua a pedir comida mal vestidas extremamente sujas uma coisa que nunca tínhamos visto e que está a aumentar o número está a aumentar você que está numa campanha e que diz que não é verdade não há fome em Angola você recusa esta realidade que está aos olhos de nós todos você tem que ir para casa você tem que ir para casa porque um estômago vazio estômago vazio de uma criança que passou o dia todo a fome e ainda tem o governante que diz que isso é mentira isso não existe isso é mesmo possível temos que mudar por isso é prioritário é prioritário e temos muitos programas para combater a pobreza e o combate à pobreza passa por muitas medidas uma das medidas do combate à pobreza é o investimento na mulher é o potenciar na nossa mãe nós dizemos e vamos repetir nós todos sabemos que nas nossas famílias na nossa realidade do país é a mulher fundamentalmente que assuma a responsabilidade do lar é a mulher é a mulher que fica penalizada e o investimento na mulher sai multiplicado por 10 por 100 por mil quando você investe na mulher e nós temos programas prioritários de educação de oportunidades de empoderamento que se chama assim as palavras caras de hoje de potenciar a capacidade de auto regulação da mulher de auto subsistência de independência das mulheres você investe na mulher ganham as crianças ganham a família toda ganham o pai mas é preciso fazer discriminação positiva porque nós dizemos que ainda hoje você tem uma família onde tem um rapaz e uma menina e não há dinheiro para os dois irem estudar é a menina que fica em casa é o rapaz que vai estudar é a menina que vai cartar água que vai lavar roupa que vai fazer comida e nós temos que encontrar uma reeducação com investimento sobre educação familiar absolutamente necessário e esta prioridade está exatamente nas medidas que vão encontrar aqueles que vão receber fisicamente o manifesto mas a nossa juventude que está mais habituada a lidar com as novas tecnologias já podem descarregar da internet sabem não? está na internet eu mesmo tenho a minha página onde o manifesto está lá para ser descarregado com todas as suas medidas a página é da Alberto Costa Júlio e é fácil descarregar todas porque estas medidas eu tenho dito aos dirigentes da UNITA e não só do Prajado do Bloco desta ampla frente estas medidas são a nossa Bíblia que nós devemos partilhar com o país todos os dias para que nos avaliem em função da nossa capacidade de realizar uma Angola nova uma Angola capaz de dignificar o seu povo e das medidas prioritárias nós temos uma série de outras temos medidas estratégicas temos reformas extremamente importantes para realizar dentro das prioridades a educação ocupa um papel central você não pode pensar que o teu país vai ser desenvolvido com os estrangeiros não você tem que potenciar o teu povo tem que educar tem que lhe dar os instrumentos para o desenvolvimento e é por causa disso que nós consideramos gratuito o ensino até a universidade para toda a gente para toda a gente para toda a gente viva o governo inclusivo e participativo viva o governo inclusivo e participativo e nós no âmbito da educação temos também aqui a proteção à adolescência tem muito jovem que vai estudar à noite ou porque tem que trabalhar de dia ou porque não tem lugar nas escolas de dia e quando começa a fazer assim depois deixa mesmo a escola com o tempo temos medidas de proteção bolsas de estudo para poder subsidiar aqueles estudantes que precisam deste tipo de apoios nós temos que premiar os bons alunos temos que premiar o saber temos que premiar a vontade de estudar temos que ter bolsas de estudo dirigidas àqueles que tiveram as melhores notas que servem de modelos de competição necessária de indicação de busca do saber porque são medidas importantes onde você não pode ter preguiça da leitura do conhecimento hoje que as redes sociais nos oferecem praticamente tudo a tendência é não ler mais nada quando nós sabemos que quando você lê um livro você ganha uma experiência de uma vida de outra pessoa que escreveu é mentira ou é verdade planta leitura deve ser induzida para todos e o a vontade do conhecimento a partilha do conhecimento também o investimento na saúde é uma outra das grandes prioridades mas uma outra prioridade é a necessidade de nós de nós criarmos condições de combater o desemprego e o desemprego combate-se de muitas maneiras não é só por medidas diretas o desemprego combate-se também através das reformas que o país precisa de fazer este livro que aqui está e o nosso programa contém reformas estruturais importantes para o nosso país que nós devemos aqui repetir a UNITA ganha eleições no dia 24 de agosto e nós um ano depois realizamos as eleições autárquicas no país todo todo o país as eleições autárquicas são um fator de desenvolvimento em todos os países do mundo aqui quem nos governa tem medo das autarquias quem nos governa tem medo de dar poder ao povo as autarquias e o poder local é devolver direitos ao povo e nós vamos devolver direitos ao povo vamos receber a confiança e vamos devolver direitos é assim que nós pensamos as autarquias são um governo autônomo mas um governo complementar em que o cidadão fiscaliza na proximidade tem um ministério lá que trata em Luanda mas tem também aquele que trata junto do poder local a boa escola a segurança local o desenvolvimento local as autarquias são partilha nós com as autarquias vamos transformar o poder absoluto de hoje que é um poder vertical num poder horizontal distribuído por todos vamos ganhar todos com isso todos e vamos ganhar também o facto de que vamos controlar mais as contas e os dinheiros públicos com as autarquias o cidadão vai ter condição de ter um maior controle dos gastos públicos de proximidade e vamos diminuir os roubos e uma parte desses dinheiros vão ser investidos na criação de oportunidades da transformação do meio para servir o cidadão estamos a dizer estamos a dizer que nós ganhamos em agosto e nós vamos mudar a constituição vamos mudar a constituição a mudança da constituição é também devolver direitos e o que que nós queremos mudar nós queremos pôr na constituição de novo a eleição direta do presidente da república dependente do voto do povo e não ser eleito a boleia da lista do parlamento como é hoje pelo Estado Democrático de Direito vamos votar 3 pelo Estado Democrático de Direito pelo Estado Democrático de Direito o presidente que seja eleito diretamente num voto direto vai ter que começar a ir à Assembleia defender os orçamentos e a sua governação o presidente hoje não vai lá manda os ministros manda porque não tem uma eleição direta mas por esta nova realidade que temos hoje pela realidade da constituição que temos hoje o presidente pode viajar lá fora fazer empréstimos em nome do país sem autorização da Assembleia Nacional não está bem não está bem depois esses dinheiros são gastos e ele não presta contas desses dinheiros gastos também não está bem e nós por causa disso vamos devolver direitos o presidente tem que ser eleito pelo seu povo tem que diminuir poderes para aprender a respeitar mais o seu povo o presidente atual tem poderes a mais e é por causa desses poderes a mais que o presidente de hoje já está a cometer os mesmos erros daqueles que ele está a criticar que ele substituiu ontem nós lhe avisamos nós lhe avisamos em janeiro de 2020 na nossa primeira intervenção pública depois da eleição do presidente da UNITA nós dissemos ao presidente João Lourenço senhor presidente não passa a vida a perseguir o seu antecessor não é boa ideia não é boa ideia você é melhor fazer revisão da constituição é melhor diminuir os poderes senão você vai se habituar e vai cometer os mesmos erros daqueles que você está a criticar os mesmos erros ter utilizado combate à corrupção para perseguir uma família do ex-presidente proteger os ministros corruptos não é combate à corrupção foi isso que foi feito completamente até hoje foi isso que foi feito Angola não teve um verdadeiro combate à corrupção os dinheiros roubados Angola continuam lá fora as pessoas que têm esses dinheiros têm medo de voltar para Angola porque o governo angolano não aprendeu a dialogar está com arrogância e é incompetente sim ouvido ali é incompetente sim senhor a UNITA propôs ao parlamento a lei de repatriamento de capitais o partido que governa maioritário hoje votou contra e a mim foi medito na cara vocês não pensem que nós vamos votar essa vossa lei que persegue os roubos aqui dentro do país e persegue os roubos fora do país tirem o cavalo da chuva não vamos votar essa lei e é isso que aconteceu acabaram por ficar com uma lei punitiva e essa lei punitiva está a servir para perseguir os adversários e proteger os amigos proteger os adversários perseguir os adversários e proteger os amigos é isto que tem acontecido mais do que isso vejam o que aconteceu com as empresas de comunicação social vejam nós tínhamos quantas televisões públicas em Angola quantas tínhamos tínhamos duas quantas temos hoje quantas temos temos chamam a série delas temos mais a Zimbo temos mais a Palanca temos mais a Zap que também veio só estas já fazem cinco e estas que estão sobre gestão do Estado estão ao serviço do partido está mesmo bem assim está bem assim então o combate à corrupção serviu para trazer aquelas empresas para a gestão do Estado mas esta gestão não serve os angolanos serve o partido do poder está mesmo bem não os contratos simplificados esses contratos simplificados que não serviram para potenciar o erário público serviram para roubar e hoje vocês estão a ver o fruto do roubo os partidos políticos não estão a ser tratados de forma igual não estão a ser tratados vocês estão a ver a quantidade de carros que estão a distribuir por aí estão a ver estão a ver a quantidade de propaganda que anda por aí estão a ver as reportagens sem pagamento os comícios em direto transmitidos se vocês fizerem contas quanto custa um minuto na televisão quanto custa quanto custa um minuto num horário nobre quanto custa custa uma fortuna agora vamos cobrar ao partido de regime o pagamento disso tudo que usufruiu são milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiro nosso dinheiro tratamento desigual combate a corrupção é uma ilusão mas o presidente da UNITA esse tempo todo andou a viajar para conversar com os países conversar com os governos também conversar com muitos angolanos que estão lá fora então vocês não voltam para Angola por quê? não não podemos porque há uma lei que não é bem lei não há justiça no nosso país e é por isso que a UNITA ganha as eleições leva de novo ao parlamento aquela lei que foi votada contra a lei de repatriamento de capitais que nós propusemos em 2017 é a lei que nós vamos levar ao parlamento para ser aprovada é a mesma lei é a mesma lei mas é uma lei de equilíbrio de diálogo é uma lei diferente dessa que o MPLA tinha aprovado o MPLA aprovou uma lei onde aqueles que tiraram os dinheiros roubaram os dinheiros se aceitassem devolver os dinheiros todos vinham para o seu bolo não ficava nada apostado a nossa lei diz que é preciso partir um pouco a meio você que tirou o dinheiro você traz o dinheiro uma parte fica apostado para investir em infraestruturas em criação de escolas de hospitais e a outra parte você deixa com ela é um incentivo para ele trazer o dinheiro mas você sabe que ele vai ter que investir em Angola para criar emprego para criar dinâmica económica e vamos ganhar todos com isso em vez dos dinheiros estarem a investir lá fora onde são os outros todos que estão a ganhar e nós não ganhamos coisa nenhuma isso é vantagem isso não é vantagem isto é falta de patriotismo também é falta de patriotismo e é um pouco isso tudo que conduziu a situação atual que nós temos hoje não nos ouviram não mudaram os comportamentos a perseguição do anterior continuou e o que aconteceu aconteceu que só agora que nos deixou estamos a ver lágrimas de crocodilo a serem choradas lágrimas de crocodilo e não é um bom exemplo para nós não nós vamos ter que fazer de frente e nós vamos fazer de frente porque não fica bem aqui há um ano atrás no dia 3 de agosto eu fiz um comício aonde quem tem boa memória onde é que eu fiz o comício foi em Benguela o ano passado 3 de agosto um grande comício em Benguela e depois tivemos um debate com a sociedade civil e nesse debate as meninas é que estavam bem ativas bem eu diria bem assanhadas aquelas senhoritas que estavam a conduzir aquele debate e aquelas senhoritas fizeram-me perguntas difíceis e uma das perguntas que me colocaram foi presidente da UNITA você mesmo era capaz de sair da Angola e ir visitar os senhores Eduardo Santos a Barcelona era capaz era capaz ou não era capaz eu estava sentado e estava a refletir porque as intervenções daquele sítio eram todas vermelhas todas radicais mas eu quando levantei eu disse com coragem a pessoa que governou Angola durante aqueles anos todos fez os seus erros fez mas também é uma pessoa que acumulou muito segredo do Estado muita informação imagina só se aquele homem te dá conselhos te dá algumas dicas daquilo que você não sabe você ganha ou você perde é melhor você reconhecer isso em vida ou você é melhor tratar mal em vida depois chora só quando o outro já partiu é mesmo assim é mesmo assim que se deve fazer temos que aprender temos que aprender eu dizia hoje disse nos outros comícios nós temos que aprender a pluralidade no nosso país nós temos o projeto de construção da nação angolana temos sido país até aqui nunca fomos uma nação nunca conseguimos ser uma nação uma nação é aquele espaço que fica com uma mãe onde você nasce e onde o Estado te protege onde o Estado ajuda-te a crescer onde o Estado ajuda-te a educar quando você cai o Estado te ajuda e te cuida como a mãe te cuida essa realidade Angola até hoje nunca teve e é por causa disso que nós dizemos também aqui eleito presidente da república o presidente da UNITA suspende o seu vínculo ao partido e os militantes da UNITA não devem ficar preocupados por quê? porque Angola vai ver o que é ter um presidente verdadeiro dedicado ao país pela primeira vez pela primeira vez um presidente de corpo inteiro dedicado a servir o seu povo não a servir o seu partido exclusivamente nós temos que ter a coragem de tomar esses passos pelos exemplos negativos de hoje você quando pertence ao partido e governa no nosso país você cria a realidade dos que pertencem e dos excluídos é mentira ou é verdade? cria a realidade dos filhos e dos enteados é mentira ou é verdade? é essa Angola que vocês querem continuar a ter? é essa Angola? vocês querem ter um presidente da UNITA que vai continuar a governar como partido Estado é isso que vocês querem? de manhã governa assina os contratos depois traz uns contratos para a sede do partido à tarde chama os meus amigos e lhes dou os contratos é isso que vocês querem? para o presidente da UNITA querem isso? então não devem ter medo devem ter orgulho devem ter orgulho porque Angola vai provar o que é ter verdadeiramente um presidente acima dos partidos políticos para servir Angola e os angolanos pela primeira vez pela primeira vez eu estou a ver o tempo está a escurecer está a escurecer mas nós temos ainda algumas questões para partilhar estamos cansados estamos cansados aqui atrás ali, ali estamos cansados lá no fundo estamos cansados viva a UNITA viva viva a UNITA viva viva Angola viva viva eleições livres viva eleições justas viva eleições transparentes viva precisamos sim de eleições livres justas e transparentes de respeitar de respeitar a constituição e as leis precisamos sim vou só dizer mais duas três questões deste livro importantes questões depois vamos falar das nossas eleições do nosso desafio do dia 24 temos também aqui algumas outras medidas muito importantes nós pensamos que nós ganhamos as eleições e vamos mudar a lei da terra uma lei fundamental para combater a pobreza fundamental para o nosso povo nós pensamos que a terra pertence ao seu povo aos nossos ancestrais aos nossos antigos aos nossos mais velhos quando você nega o direito à terra ao teu povo você está a transformar o teu povo pobre continua sem poder usar a terra para se potenciar você não lhe nega só a terra você nega-lhe o título de propriedade é isso que nós todos somos vítimas eu próprio vocês pensam que eu sou diferente eu comprei terrenos não tenho título de propriedade nenhuma nunca me deram nunca me deram cartas feitas metidas na administração a toda hora nunca me deram por quê? porque eu nunca fui pedir favores nunca fui pedir favores e nós temos que mudar o direito à terra para potenciar o uso da terra pelo povo por todos vocês e esta é uma medida extremamente importante que está aqui neste documento nós queremos a independência do poder judicial a autonomia do poder judicial porque um país onde a justiça não existe não é país está tudo comprometido tudo comprometido e a reforma do poder judicial está aqui contido também claramente no nosso documento nós queremos a paz para cabinda você não vive tranquilo num país onde uma parte do território está em paz e a outra parte está com confusão e com guerra não está bem assim e nós estamos a dizer que pela via do diálogo nós queremos debater negociar a autonomia para cabina extremamente importante é uma decisão de coragem mas uma decisão necessária completamente necessária companheiros pedimos que leiam são imensas as medidas que aqui estão para realizar Angola e os ambulantes imensas medidas para a juventude imensas medidas para a área económica imensas medidas para a área social para a proteção de quem tem deficiências para a proteção da criança imensas medidas de desenvolvimento e de reformas do Estado este documento tem a reforma das instituições públicas a despartidarização das instituições públicas e mais uma vez vamos puxar aqui a questão das forças armadas angolanas das forças de defesa e segurança nós temos uma visão democrática nós somos governo vamos fazer a continuidade do Estado sabem o que é o Estado sabem o que é o Estado o Estado é o território são as instituições são os partidos o Estado somos todos nós o Estado não deve ser propriedade de um partido político nós assumimos a governação e Angola continua a ter as suas instituições a funcionar para melhor para melhor as nossas forças armadas são de extrema importância as forças armadas de qualquer país são extremamente importantes e nós vamos investir fortemente na melhoria das condições dos militares vamos investir fortemente em dar tratamento igual a todos aqueles reformados que nunca tiveram direito às suas pensões haver salvaguardados o tempo do seu reconhecimento aqueles que nos permitiram estar aqui hoje neste tempo de paz mas que nunca haviam retribuído o seu esforço aqueles que perderam os seus entes e nunca viram o retorno destas vidas dedicadas e perdidas vamos ter muita atenção no acompanhamento destas realidades e repetimos forças armadas republicanas polícia republicana serviços de inteligência republicanos significa que nos defendem a nós todos e não os partidos políticos que governam a nós todos porque nós somos todos constituintes do Estado somos todo Estado angolano todos todos nós todos nós não há que ter medo não há que ter medo e é por causa disso tudo que nós abordamos os outros partidos abordamos o partido que governa para falar da transição falar da transição é importante é importante em qualquer país que tem estabilidade e desenvolvimento é muito mais importante no nosso país que não tem estabilidade nem tem desenvolvimento e você quando mostra abertura e diálogo está a mostrar maturidade está a mostrar preparação e nós estamos a dizer que nós estamos maduros nós estamos preparados para o diálogo permanente em qualquer momento e mesmo que nos tenham chamado lunáticos porque ser lunático é querer o bem-estar do teu país ser lunático é querer a continuidade da estabilidade do Estado então eu sou lunático sim senhor sou sim senhor sou lunático sim senhor sem dúvida nenhuma se ser lunático é amar Angola e os angolanos e lutar para o bem-estar da Angola e dos angolanos eu sou lunático sem dúvida que sim sem dúvida porque fomos acusados de que nós estamos a constituir um perigo para o país um perigo porque nós estamos a dizer que Angola pode fazer alternância realizar alternância é perigo para Angola realizar a democracia é perigo para Angola então nós temos mesmo que educar esses nossos camaradas temos que educar esses nossos companheiros esses companheiros que não utilizaram o poder para aprenderem o respeito aos outros esses companheiros que utilizaram o poder para se blindarem dos seus luxos e dos seus direitos esqueceram esqueceram o povo esqueceram a democracia esqueceram o respeito às leis são estes senhores que inundaram as listas dos votantes de cidadãos mortos são estes senhores e aqui vamos falar das nossas eleições vamos falar do nosso desafio eleitoral nós estamos a dizer que nós temos acompanhado com muito cuidado e muita atenção a preparação das eleições desde a primeira hora nós desde a primeira hora que nos prepararmos para fazer a alternância desde a primeira hora nós vimos o partido do regime mudar as leis todas mudou a constituição mudou a lei eleitoral mudou a lei de imprensa mudou a lei do registro e apesar de ter mudado sozinho é ele mesmo que está a desrespeitar essas leis todas sozinho e agora depois de não ter fixado as folhas com os registrados não fixou em nenhum sítio e nós sabíamos porquê e vocês agora todos também sabem porquê não fixou porquê não fixou porquê porque havia mortos havia mortos havia cartões multiplicados a mesma pessoa votar em mais do consítio a duplicidade até vai a sítios com a triplicidade prometeram que o angolano no exterior ia votar pela primeira vez porque meteram isso na constituição 450 mil angolanos no exterior quantos foram recenseados quantos foram 22 mil menos de 5% é assim que se respeita o teu povo não então você faz a promessa e não cria condições para o registro isto é um governo de incompetentes que tem que ir para casa tem que ir para casa mas porquê que os angolanos no exterior não foram recenseados sabem porquê é que os angolanos no exterior na sua maioria vivem em democracias mesmo aqueles homens do poder de hoje que mandaram os seus filhos estudar os filhos estão a vir revolucionar a casa do pai estão a dizer que o pai isto não está bem isto não é democracia estão-lhes a confrontar e nós sabemos que nós vamos ter muito voto que vai vir do partido do poder nós sabemos nós sabemos sabemos sim senhor e sabemos que é isso que está a assustar o partido do regime não recensearam os angolanos no exterior porque aquele voto era um voto para alternância garanto-vos que aquele voto não ia ser garantidamente um voto do partido do regime então o partido do regime decidiu excluir decidiu desrespeitar a constituição também bem assim um governo que põe na constituição um direito e depois como sabe que lhe vai penalizar exclui está capaz de continuar a governar não mas excluiu aqui também vocês viram as filas as pessoas nas bichas nos últimos dias viram ou não viram viram acham que toda a gente se recenseou e por que que no princípio não puseram as condições todas por que que só puderam as condições no fim por que são incompetentes não fui eu que disse não fui eu que disse então companheiros não criaram as condições desrespeitaram as leis leis que eles mesmo mudaram sozinhos fazem uma pré-campanha onde os comícios deles são transmitidos e os dos outros não são organizam comícios artificiais os autocarros comprados com dinheiro público estão a zunir de norte a sul do país de norte a sul do país de norte a sul do país a transportar povo a transportar militares que vão buscar os quartéis obrigam os militares a pouca misola para os comícios artificiais este governo merece continuar a governar não ontem mesmo a caravana que vinha para aqui cruzou com quantos autocarros mais de 100 autocarros estão aí para um sítio onde vai haver comício do homem que já não pode assinar neste período já não se pode mais assinar é tempo de campanha ainda é presidente mas já não pode está em gestão não tem capacidade de encher as praças com as províncias não tem se você tem capacidade de encher as praças com as províncias você faz com uma unita faz com uma unita nós vos pagamos para vir aqui demos vos dinheiro não demos não mas nós estamos a ouvir dizer que o cuenda é só para aqueles que votam no MPLA você tem o cuenda se a unita ganhar você vai perder não vai ter mais nada isso é mesmo verdade isso não o dinheiro do Estado pertence a um partido não pertence o que é MB estão a mentir o MB estão a mentir estão a mentir a toda a gente estão com medo estão com medo e é uma vergonha quando você ouve mesmo o governador o próprio governador está a dizer que você quer ter direito o subsídio então você vem no cartão do meu partido você tem que votar no número do meu partido que vergonha isto é que é democracia não quando começarmos a ver aqueles autocarros vamos começar mesmo a fotografar e a publicar a fotografar e a publicar eu estou a receber os vídeos dos angolanos que vão trabalhando pelas estradas do país e que depois começam a filmar as filas dos autocarros ao serviço do partido mas quem comprou o dinheiro é nosso é de nós todos está mesmo bem assim não não tem mais vergonha nós temos os tempos da antena agora nas televisões na televisão pública cinco minutos para cada partido mas quando o tempo da antena termina começa o tempo extraordinário de um partido exclusivo está mesmo bem assim não aqui no BIE houve a visita do candidato do regime nesse dia mesmo da visita eu vi no telejornal três vezes a mesma reportagem no mesmo telejornal francamente francamente três vezes a mesma reportagem mas não há mais criatividade ficamos mesmo assim limitados mas a responsabilidade é do ministro a responsabilidade é do chefe do ministro é da incompetência é do desrespeito por isso a partir do dia 24 tudo para casa tudo para casa tudo para casa aprendam a respeitar abaixa o partido comunista abaixa a ditadura abaixa a ditadura no dia 24 o nosso voto é no dia 24 o nosso voto é três e agora e agora e agora e agora e venceremos porque vocês estão a ver a cesta básica está mais barata é só por causa das eleições não é mesmo por mais nada não é mesmo por mais nada os subsídios os subsídios que estão a dar também é só por causa das eleições mas eu estou feliz eu estou feliz porque os angolanos estão maduros todos estão maduros eu estou a ver alguns comícios onde pagam para as pessoas irem as pessoas estão mesmo com outro chapéu com a camisola estão a dizer o meu voto é o meu voto é três é isso mesmo é isso mesmo as pessoas cresceram é uma vergonha continuar com isto há uma província onde fizemos lá grandes comícios onde me dizem que há mais de cem autocarros lá estacionados não servem o povo estão à espera do dia do comício para ir buscar gente nos municípios gente nas outras províncias um desperdício de dinheiro depois dizem que em Angola não há dinheiro só não há dinheiro para combater a pobreza porque há dinheiro para a corrupção há dinheiro para manipulação para comprar o voto para a corrupção eleitoral há dinheiro estão a dar dinheiro pesado para a corrupção eleitoral e eu quando dizia a UNITA não estava distraída e não está distraída é que nós filmamos tudo isso e metemos processos nos tribunais estão lá na gaveta mas nós temos as cópias e nós sabemos o que é que vamos fazer com essas cópias sabemos mesmo e nós estamos a dizer aos ministros nós estamos a dizer nós estamos a dizer ao presidente da CNE estamos também a dizer aos nossos magistrados aos juízes do Tribunal Constitucional defendam a Constituição defendam as leis tirem mandem tirar os mortos das listas mandem tirar estamos a querer tapar os olhos que não faz nenhuma diferença faz toda a diferença o próprio Tribunal Constitucional tem um acórdão feito aqui há uns anos atrás onde diz que a presença dos mortos nas listas pode alterar os resultados das eleições é o mesmo tribunal mas vocês ouvem os dirigentes que nos querem enganar alguns a falar em nome dos ministérios a dizer que não tem diferença nenhuma tem sim tirem as listas mentira ou verdade tirem os nomes dos mortos das listas tirem as duplicações e publiquem os cadernos eleitorais vejam como é que essa CNE desrespeita a lei a lei diz que até 30 dias antes das eleições você tem que publicar os cadernos eleitorais já publicaram já publicaram por município é o que está a mandar os mandantes políticos é o que estão a fazer não publicaram as listas dos registrados foram entregar o ficheiro de cidadãos com os mortos com os duplicados o presidente da CNE mandou fazer o estudo a auditoria vocês ouviram falar mandou fazer a auditoria ao ficheiro não tinha a obrigação de mandar fazer vejam como estes senhores são incompetentes incapazes de servir Angola e os angolanos vocês querem continuar com um governo assim não um governo que crie instituições partidárias que desrespeitam as leis não querem continuar não pois este é o governo de Angola que nós temos que tem que mudar então nós estamos a dizer tirem os mortos das listas façam auditoria publiquem os cadernos credenciem todos os delegados de lista todos e o povo este povo que está maduro aprenda a mobilidade incapazes de servir a todos os angolanos vocês querem continuar nada decidido a decisão é vossa que crie instituições partidárias que desrespeitam as leis não querem continuar não pois este é o governo da pobre e são vocês quem é que vai mudar então nós estamos a dizer são vocês que tirem os mortos das listas e não vocês que vão dizer vamos mobilizar para o voto e depois vamos descender o nosso voto e o povo é fazer vamos mobilizar todos vamos mobilizar a nossa família os nossos amigos os nossos vizinhos todos ao voto ir votar é garantir o nosso futuro mas depois de votar você não permite que roubem o teu voto porque querem roubar o teu voto há conferências de imprensa que estão claramente a dizer que querem roubar o voto porque estão a dizer que os únicos que vão poder governar somos nós e nunca vamos admitir uma alternância porque se houver alternância as forças de defesa e segurança vão tomar medidas mas que brincadeira é esta que brincadeira é esta mas que brincadeira é esta vocês admitem isto não vocês admitem esta falta de respeito não em 2017 em 2017 alguém veio com um grupo de papéis embaixo do braço papéis que não saíram do escrutínio da CNE e anunciou resultados não passou nenhuma folha na CNE vai fazer mais vai fazer mais não não vai fazer mais não vai fazer mais ninguém lhe vai permitir ninguém repete aquilo que já viu e que foi errado então nós estamos mesmo mesmo no fim vamos todos consultar onde é que nós vamos votar agora vamos todos pedir aos mais novos aí nas sedes dos partidos aos nossos parentes que têm condições vamos ver onde vamos votar no dia 24 todos vamos votar todos 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 porque o já está é mentira não está nada não está nada e depois de votar eu estou a dizer mesmo nas mamãs estou a repetir em todo lado em todo lado há uma distância de lei você quando vota não pode ficar na assembleia você fica a uma distância que a lei permite ficar lá longe as comunidades têm que se organizar e a distância que a lei permite tem que fazer mesmo uma presença do controle da segurança do voto senão vão roubar senão vão roubar e nós não podemos deixar roubar o nosso futuro mentira ou verdade? é verdade e vamos ficar lá até a contagem quando a contagem terminar a lei obriga fixa o resultado da contagem na assembleia fixa a cópia da ata síntese fica com o delegado da mesa número 1 e a cópia de cada mesa fica com o representante dos partidos é assim que a lei diz e nós todos estamos a dizer que conhecemos bem a lei e preparamos-nos para defender a lei para defender a constituição e vamos realizar a alternância do poder é mentira ou é verdade? é verdade e aí e aí e aí e aí quando eu for a dizer no dia 24 vocês digam votou sentou sentou controlou controlou festejou yeah 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 no dia 24 é votou sentou controlou yeah 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 o nosso número é o nosso número é e o nosso candidato é Adalberto Costa Júnior yeah 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 o nosso candidato é e é só companheiros votou sentou não é na assembleia é na distância que a lei diz entendemos? senão vão nos acusar de estar a fazer violação da lei já ouvi aí já ouvi então votou saiu para a distância sentou controlou é assim mesmo antes de acabar nós vamos chamar aqui os candidatos a deputados pelo círculo provincial do BF assim estamos a chamar o companheiro Jeremias Caunda Amílio faz favor estamos a chamar o companheiro Rodrigues Manuel Tandala estamos a chamar a companheira Bernadette Amélia Xinguto vamos venham venham até cá em cima companheiro Aurelio Mesquita Cassim da Marques companheiro Ângelo Felipe Petoyeto com seu coro com seu coro dos suplentes o companheiro Jorge Chicalaveca Chival a companheira Felizardo Anassap Jonathan Dalla companheiro Osvaldo Jamba a companheira Mafalda Odete e o companheiro Adriano Abel Balaca uns aqui outros ali não atrás uns aqui para nos verem todos bem onde é que estão as manas não vieram ah ao pé de mim aqui aqui ao pé ao pé de mim ok minha tia aqui aqui então são estes companheiros que estão aqui a pedir o vosso voto de confiança para uma nova angola estão a pedir e a comprometer-se deputados provinciais de serviço integral à província de acompanhamento ao seu povo de defesa dos interesses da província na assembleia são estes que aqui estão então estou a pedir a todo povo do que no dia 24 é votar número 3 dia 24 é votar número 3 porque a hora é agora porque a hora é agora muito obrigado pela vossa paciência muito obrigado a todos por aqui virem em grande número eu penso mesmo que o Bia ganhou apesar do boicote parabéns ao Bia obrigado ao Bia obrigado às nossas autoridades tradicionais que aqui estão obrigado a nossa juventude obrigado às mamás e até a próxima até a próxima obrigado 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 Adalberto Presidente Adalberto Presidente agora 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 a CJ nosso candidato a CJ nosso candidato a CJ nosso candidato a minha vota na unida pela seja a minha vota na unida vamos votar na unida pela seja vamos votar na unida a hora e agora a hora e agora a hora e agora vamos votar na unida vamos votar na alternância com a CJ vamos votar na alternância vamos votar vamos votar na alternância com a CJ vamos votar na unida a hora e agora a hora e agora a hora e agora vamos votar na unida há quatro objetivos principais que merecem a nossa preocupação garantir a cesta básica em casa de todas as famílias anulanas minha família minha família boa família boa família boa boa noite boa noite família boa a gente acompanha a gente a gente vou tentar resolver aqui a questão a questão aqui Tchau, tchau. Família boa. Boa noite, boa noite a todos, minha família. Boa noite, boa noite aqui a todos, minha família. Epa, acabamos de acompanhar aqui o discurso do presidente Adalberto Costa Júnior. É para minha família. Foi um discurso aqui muito longo, mas um discurso onde tem detalhes muito importantes, minha família. Um discurso onde o ASTJ conversou com o povo. Está vendo, família? Olha, tem aqui um problema aquizinho na minha câmera. Vou aqui resolver só aqui um pouquinho. Ok. Aqui é tudo ao vivo, então. Os problemas também acontecem. Então, minha família, foi um discurso mesmo de esperança. Ok, minha família? Nós tivemos um discurso aqui de esperança ao povo angolano. É mesmo um discurso de esperança. E deu para sentir a entrega do povo. Está vendo? E, epa, não posso aqui esquecer de mencionar a questão que o MPLA complicou a UNITA. Complicou mais uma vez, família. Isso aí é um detalhe que não podemos esquecer. Complicou a UNITA mais uma vez. Ok? Tentando aí complicar o comício da UNITA. A UNITA teve que mudar de lugar. Cenas como essas só acontecem porque o MPLA quer acabar com a festa da alternância. O MPLA quer complicar a vida da UNITA. Está vendo? Por isso, cenas como essas acontecem em minha família. Ok? Num país sério, isso não acontece. Então, eu falei que não. Minha atividade será ali. Agora você me inventa uma mãe que não posso fazer. Isso acontece em Angola, minha família. Ok? Então, a UNITA está mostrando que, epa, estão fortes, estão dentro do jogo e o que o ACJ fez hoje, minha família, foi um discurso de esperança para o povo. Está vendo? Um discurso de esperança. Ele desmontou o MPLA e, no final, isso bem claro, minha família, votou, sentou, respeitando a distância entre a Assembleia de Voto, minha família. Não podemos esquecer aqui este promenor. Votou, sentou, mas respeita mesmo a distância da Assembleia. E devemos ter noção que o MPLA vai querer se aproveitar disso aqui, vai querer mandar ali pessoas infiltradas para tentarem atiçar um comportamento maquiavélico da Polícia Nacional. Então, conhecendo o MPLA, eles são capazes de fazer isso e mais alguma coisa. Isso e mais alguma coisa. Então, o certo mesmo, minha família, o certo do certo é ficar ligado e aquele que tiver a se comportar mais, falar que não, vou me encostar no malinho, vou ficar no malinho. Falam, você não é a favor da alternância. Você é um pão mandado. Você é um pão mandado. Então, a CNE já quer acabar com a nossa força. Ok, agora, juntos pela alternância, vamos ficar numa distância aceitável, numa distância que é por lei. Já, agora você quer dizer lá por quê? Você quer dizer lá por quê? Já falamos que não, vamos ficar aqui a fiscalizar os nossos votos. Mas, para isso, vamos também respeitar as leis deles também. Vamos também, vamos também respeitar. Vamos também respeitar. Mas, haverá sempre um e aí, um e louco. Ah, não, eu mesmo, eu sou mesmo muito mal. Eu sou bem mal, eu mesmo vou ir lá mesmo lá. Não. Naquele momento, é necessário que haja manos e manas para moderarem a situação. Epa, mano, não faz isso, mano. Nós estamos aqui a favor da alternância política. Então, você não pode ir lá. Porque se você basar na polícia, vai atacar. E aí, vamos dar espaço para a polícia legitimar a maldade. Tá vendo, mano? Então, relaxa. Não sei se... Então, para isso, é necessário que haja manos e manas conscientes que coloquem a coisa no lugar, família. Ok? Porque, eu vou repetir. Nós queremos alternância política. Mas, queremos que essa alternância seja feita na paz. Na paz. E não podemos dar espaço no regime em poder nos atacar. Tá vendo? Não podemos dar ideias para o regime legitimar. E o ACJ deixou isso na sua mensagem, minha família. Estou aqui a reiterar porque é um ponto muito importante. Tá vendo? Porque a CNE já disse. Votou? Saiu. Palavras da CNE. Votou? Saiu. Ok. Mas, a nossa lei também nos diz que existe uma distância aceitável que nós podemos respeitar e ficar no local. Ok. Vamos respeitar a lei. Agora, se a polícia, mesmo nós respeitando a lei, quiser nos impedir ou quiser nos chutar, aí vamos ter noção que o regime ditatorial do MPLA quer roubar os nossos votos. Aí vai uma mensagem à nossa polícia, que também já está saturado. Aos nossos militares, que também já estão saturados. Mois manos. Júcula, não é isso? Não aceitem receber ordens que não condizem com a própria lei. Dão mesmo barra. Apenas obedecem leis que têm cabeça e tronco e membro. Não atuem sobre o que o comandante mandou. Não. Não façam isso. Pois, os vossos filhos, os filhos dos vossos filhos vão sofrer. A tua cunhada que está lá numa trequibala, não tem emprego. E, ah, sabe por quê? Porque quem nos governa não está a dar oportunidade para quem não é do regime. Então, o militar, não se bate. Fica embora relaxado. Está vendo? Nós estamos aqui a cumprir a moral lei. Estamos aqui a esperar que... Estamos aqui a fiscalizar os nossos votos. Olá, aqui o Manu, canal do Cânion, ao vivo. Acabo de falar que... Boa noite, pessoal. A TV Zimo cortou a transmissão em direto da Unita. Isso é gra... Eu digo sempre que se nós continuar assim, assim, que a televisão pública é comandada pelo MPLA, nós não vamos longe. Quantas vezes vocês já viram um comício do MPLA, no momento que o Gelo está a falar, vão lhe cortar? Eu não sei, nunca vi ainda, mas não sei se existe. Eu nunca vi ainda. Sempre passa. Aqui, o Manu, canal do Cânion, disse aqui... Estava assistindo e do nada ficou preto. É! Cortaram o Manu. Está vendo? Mas, o Manu, o Cânion, o comício passou durante quanto tempo? Uma hora ou só uns minutozinhos? Porque o ACJ ficou a discursar mais ou menos em uma hora e vinte minutos. Eu não acredito que passaram todo o discurso do ACJ. Não acredito. Epa, minha família, nós, eu acho que mais tarde ou amanhã, né? Ou amanhã, podemos fazer um programa aqui para ouvir a opinião de cada um sobre o discurso do ACJ. Mas, quem tiver assistido agora a live, né? E tem uma opinião sobre o discurso do ACJ, eu acho que pode desligar. E, eu acho que se tens um número aí, tens uma opinião, eu acho que pode desligar. Eu acho que sim, né? É, acho que pode desligar. É, porque... Eu estava... Eu queria fazer um programa hoje, mas... Começamos a live já de uma hora e meia, então acho que... Podemos aqui dar um espaço aqui para alguns ouvintes, quem quer ligar. E quiser... Estou tocando num ponto que achou, assim, né? Relevante no discurso do ACJ. Então, minha família, pode ligar. Ok? Liga. Pode ligar. Minha família, pode ligar. A linha está aqui. E atenta aí o número. Para quem não tem o número, o número é 943065169. Repetindo, 943065169. Então, quem tiver uma opinião em relação ao discurso do ACJ... Ok, temos aqui um ouvinte. Boa noite, boa noite, boa noite, mano. Boa noite. A saúde, mano. Tudo bem, tudo bem. Graças a meu dinheiro. Estou do lado. Eu estou bem também, mano. Estou bem. Então, mano, o nome do mano? É África Central. Mano, África Central. Então, mano, o Mano acompanhou... Acredito que o Mano acompanhou o discurso completo do ACJ, né? Sim, acompanhei, mas não tudo. Mas é uma coisa que me deixa preocupado que... O Adalberto está pensando em seus discursos. Me deixa muito preocupado. Manda vir. Manda vir. Porque nós não estamos a ver, porque a questão da aparência das eleições... Porque gostaria de saber o que a UNITA pretende fazer para contornar a situação relacionada aos mortos, a publicidade, os angolanos não-residentes e sobre a atualização de seus dados. Não sei qual é a opinião da UNITA. Não, ok, ok. Eu posso responder, eu posso responder, porque não é só da UNITA, não. É da oposição. Mas a UNITA, particularmente, já enviou uma carta na CNE para poderem expurgar os mortos e pediu também para afixarem a lista provisória, né? Mas até agora a CNE ainda não reagiu, mas eu tive acesso a uma informação que a CNE não vai alterar nada. Está a ver? E agora, diplomaticamente, essa é a via que eles tinham que fazer, que é contactar, enviar uma carta à CNE e tudo mais. Agora, se a CNE não fazer isso, pelo menos até os dias 15, aí eu não sei, mano. Eu não sei mesmo. De verdade, estou aqui a pensar assim, o que pode se fazer, tirando a carta, tirando, pedindo o tribunal. E aí, diplomaticamente, né? E aí, acho que, não sei, não sei. Porque a minha ideia era também se a UNITA pode contactar, não sei, né? Porque, nesse momento, estamos prontos para se a UNITA pode contactar a União Europeia, a América, essas grandes nações, para se podem observar as eleições. A questão dos observadores, a CNE já fechou, que concluiu, para apenas 2 mil observadores. Todos a ver, né? Então, são 2 mil observadores, sim? Mas a UNITA não pode organizar as eleições e sendo ele próprio árbitro. E aí, esse é o problema. Esse é o problema. Mas, a solução que eu consegui interpretar muito bem nas palavras do ACJ é mesmo aquela que nós temos no princípio, que é tentar fazer o que aconteceu na Zâmbia, que é fiscalizar o voto. Ah, sim, sim, sim. Vieram da Zâmbia, esse foi muito histórico. Já, já, então, essa aqui, esse calear, a nossa opção de nós conseguir, porque assim, mano, se a urna de voto sair no local e levar para outro lado, acabou, foi alterada. Você está vendo, né? Sim, exatamente. Mas, se a urna for contabilizada no local do voto e estão a levar a urna, nós sabemos que não, aí, no bairro, no Camama, no colégio Ferreira Dalla, saiu 3.500 votos, 1.000 e a UNITA, 1.000 e a UNITA, 1.000 e a UNITA. Aí, está bom. Aí, nós estamos em casa, sabemos que não. Aí, eu não votei, saiu assim. Mas, se é isso, não acontecer, está difícil, mano. Está difícil. Aí, Deus, sou mesmo. Aí, Deus. Aí, mesmo, sou Deus. Sou Deus mesmo. Mas, por enquanto, eu posso dizer que o MPLA está favorito, não porque o povo lhe escolheu, mas porque... Não, está favorito por causa mesmo da fraude. Exatamente isso. E, ah, da fraude. E, ah, porque na lei, 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 o MPLA não está favorito, nem no feitiço. Não, não, não está. Até os feitiços não querem o MPLA? É para um pouco, vamos ficar um dedo. E, vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. E é isso aí, mano. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, senhor. Estamos juntos. Tchau, tchau. E, ah. Minha família, esse foi aqui o nosso mano, África Central. Temos aqui mais um ouvinte aqui. Olha, o mamãe desligou a chamada. E, ah, mas vamos ver se vai voltar a ligar. Vamos ver aqui quem quer mais aqui conversar comigo. Deixa eu ver aqui quem quer mais conversar, quem quer opinar sobre o discurso. E, ah, e família, enquanto que nós estamos aqui esperando, se alguém vai ligar para comentar o discurso do ACJ, vamos aqui ver a nossa sondagem. A nossa sondagem, a nossa verdadeira sondagem, não é uma sondagem que se inventou, não. Vou partilhar aqui a tela. Para nós ver que não, o MPLA não tem chance, né? Não tem chance, acho que todo mundo sabe, está aqui. Está aqui a sondagem, minha família, atualizando. Temos agora 1.613 pessoas que votaram. Aqui, vou aumentar aqui o Zoom. 92.1% votaram para a UNITA. 4.6%, não, 4.6, ia, 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 votaram para o MPLA. 1.5%, votaram para a Casa C. 0.6% votaram para a FENELA. Ah, 0.2% votaram para a APN. Hum, ok, ia. Mas aqui também tem aqui alguns votos de protesto. Aqui, alguém votou a Belis e Vucubuco. Alguém votou, são todos fariam do mesmo saco. Alguém votou fora MPLA. Alguém votou, vota no 3 e UNITA. Alguém votou, Julião, Eucunha, Sampaio. Se votou sozinho. São votos de protesto, mas também devemos também, mencionando também aqui, família. Ia, esse mano é muito mal, se votou sozinho. Isso também aconteceu em França. Há pessoas que votaram embora no Quilhambapé. Ia, é assim, democracia, é assim, família. Então, está aqui a sondagem, está aqui o número de pessoas que já votaram. Então, a sondagem continua. Continua, família. Continua. Não acabou ainda. Já disse que só vamos partilhar a sondagem uma semana antes para as eleições. É, família? Então, eu vou aqui, eu acho, partilhar aqui a sondagem. Talvez tenha alguém que quer, que vai também aqui, que vai, que quer, que ainda não participou, né? Já disse que não participou. Está aqui, então. Vou colocar aqui o link. O link. E a família, como eu disse, né? Eu estou sempre a atualizar o número das sondagens, para todo mundo ver. Não é sondagem fictícia, é real. E já ultrapassou o número de pessoas que o Ampel disse que votaram para ele, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, é aí, mano. Estamos a viver, mano, e contigo? Não, vai, graças a Deus. É isso aí. Então, o nome do mano? Perdão? O nome do mano? Duque. Mano Duque. Então, Mano Duque, o que é que o Mano achou, né, do discurso do Adelberto Costa Jr.? Bom, todos os dias eles fazem, tem feito um discurso fantástico. Todos os dias, hoje mais foi um dia fantástico para nós que tínhamos tempo de acompanhar. Dá a entender que as eleições não vai ser fácil para o Ampelá, muito menos para a Unita. Mas, a maior tendência é a Unita, vai ganhar. Independentemente, com maior ou menor dificuldade, a Unita vai ganhar essas eleições e vai tomar o poder. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Muito obrigado pela tua... Mas tem, assim, alguma frase, alguma coisa que o Assista disse, que te tocou mesmo no coração? Falei assim, ei, 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 ai, esse homem mesmo é muito mau. Tem aí uma cena aí? As promessas que ele tem feito, as garantias que ele tem dado, é várias coisas, várias coisas que ele aborda. A convicção que ele tem, a convicção, você vê que fala com coração, entende? O que ele fala, você vê que é uma garantia para o povo angolano. É isso aí, é isso aí, mano. É isso aí, mano. Muito obrigado. Olha, essa cena de convicção e o ACJ tem mesmo uma convicção quando está falando, você vê que não. Ele sabe o que está falando, ele sabe, ele sabe. Porque, para governar uma nação, é preciso ter uma convicção, ter a certeza do que você quer para aquele povo. Não é só dizer porque vou tornar presidente e vou fazer isso, não. O problema é amar primeiro o país. O ACJ está a mostrar que tem uma paixão por Angola e por os angolanos. E ele ama mesmo os angolanos. E quero bem para o país. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Muito obrigado pela tua participação, meu irmão. Eu vou deixar a última mensagem. Manda vir. Independentemente do que vai acontecer, a UNITA vai liderar o país. Grande mensagem, mano. Vem o que vier. Vamos a garantir. Vem o que vier, eu não vou parar. Vem o que vier, eu só sei, eu sei o porquê. Vem o que vier. Ah, é? Tu sabes um porquê que eu não sei, mano. Partilha aqui comigo aqui. Qual é o porquê que o mano sabe que, que você sabe que, tipo, que ninguém sabe? Olha, eu vou ser sincero. Nós vivemos na diáspora, eu vivo na Alemanha. Não vou me esconder. Vivo na Alemanha. E todos os anos de dia, a conversa dos angolanos, é esse que temos tido. Tanto faz que nos digam para quem está na França, Inglaterra, toda a parte. A conversa é das eleições. Mas, eu digo assim, há uma razão, Henrique. O europeu está cansado a receber estrangeiros cá, vindos de África. Tanto faz do resto do mundo. Do mesmo jeito que ele parou com a Síria, parou com o Afeganistão. Não quero mais que venha aqui e encher a Europa, porque já somos muito estrangeiro. Ele já está, não, 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 não. Não queremos mais. É para cada um organizar o país dele. Vocês ficam aqui, já está nascer aqui, então está tudo bem. Não queremos que os estrangeiros invadam a Europa ou continuem a invadir a Europa. É bom que cada um organiza o país dele. Mas, por isso, vocês vão se virar. E eu vou ser sincero. Temos conversado com próprios europeus, com advogados. Você vê, um advogado é um alemão ou um inglês. Mas, para te explicar coisas até do teu país, você fala, como é que ele já sabe tudo isso? E, enfim, tem muita coisa aí por baixo, toda vez. E não dá para meter o MPLA atrapalhado. Mas o MPLA, ele trabalhou mal durante todo o tempo. Ele só soube fazer o que tem. Não soube prestar atenção na população. E essa população, saímos de África para vir aqui. Viemos, mesmo é para despejarmos todos os problemas. E o aeroporto ficou, não, vamos prestar atenção a esses aí. Se não, vão nos invadir. E quando saímos de África, viemos aqui. Não voltamos. No bem ou no mal, procuramos ficar aqui. E quando ficamos aqui... Você sabe quantos angolanos abandonaram? Angolanos estão no tempo do João Lourenço, que estão em Portugal, que estão aqui. Muitos, muitos. Então, se o MPLA ganha, compram e deixam tudo passar. Você sabe quantos angolanos vão mais entrar aqui para a Europa? Muitos, 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 muitos. Vamos, então, antes, a Europa vai nos empurrar. É isso aí, mano. Pergunta para quem está na Tuga. Quantos angolanos estão lá? Você está a ver que os portugueses estão mais conforme eram no tempo dos edus, não sei o quê. Não, não estão dando mais apoio. Por que dizer, se a Angola melhorar, então, esse povo já não vai vir. Ok. É isso aí. É isso aí, mano. Muito obrigado pela tua participação, mano. Tá, obrigado, meu. Tamo junto, mano. Obrigado, mano. É isso aí, minha família. Foi a minha, o nosso mano, que disse que o Almeida vai ganhar. Vamos aqui, eu ver, mas aqui, mas o ouvinte. Boa noite, boa noite, boa noite. Oh, a rede do nosso mano está da bandeira. Oh, essa rede, essa rede, essa rede. Oh, a ligação caiu. Ok, a ligação caiu, a ligação caiu, a ligação caiu. Mas faz parte, faz parte, faz parte. Você quer ver aqui os comentários aqui? Aqui, mano. Temos aqui mais um ouvinte. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, mano Henriquez. A saúde, mano. Do meu lado, tudo bem. Do mano Henriquez. Tamo a viver, mano. O nome do mano? Vasco Manuel. Mano Vasco. Então, mano Vasco, o mano vai acompanhar aqui o discurso do ACJ. O que que o mano achou do discurso? Não, infelizmente não pude acompanhar. Só vi alguns vídeos, mas não pude prestar atenção porque não tive tempo. Estava num corre-corre hoje. Infelizmente, não pude ouvir, mas já estou a tentar ouvir agora. Ok, ok. Então, está bem, mano. Ouve o meu discurso. Depois, se o mano quiser ligar, entra em contato aqui para poder dar a tua opinião. Está bem, mano. Estamos juntos. Estamos juntos, mano. É isso aí. Nosso mano não viu o discurso, mas está-se bem. É aquilo aí. É aquilo aí. Vamos para a família. Quem tiver aqui uma opinião mais sobre o discurso, liga aqui e dá aqui a sua opinião. Fique conversando. Aqui eu não tomando ligou, mas a rede dele está mal. E a... E a família, agora que eu vi aqui nos comentários, né? O que é que vocês acharam do discurso, você sabe, né? E a que vocês acharam do discurso? Tem aqui aí alguma cena aqui que mais gostou. Comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí, simples, comenta aí. Já? Deixa aí o teu comentário, diz o que você achou. O discurso estava bom, não estava bom. Faltou algum sale, alguma pimenta. Ah, ok, ok. Tem aqui pessoas que não tem aqui, não tem aqui, não tem um WhatsApp, né? Calma. Já, vou colocar aqui. 2, 2, 4, 4, 9, 4, 3, 0, 6, 5, 1, 69. Já, está aí. Já? Mas acho que todo mundo que acompanha aqui os programas, já tem o meu número, né? Mas não tem uma cara. Talvez aqui tenha algumas pessoas que não acompanham regularmente o programa e não tem o número. Já, família, tem o número. Então, quem quiser ligar, liga e vamos aqui ouvir. E na minha opinião, eu acho que o discurso de hoje foi mesmo um discurso de esperança na minha família. Ok? Foi o ACJ a conversar com o povo, ok? E a mostrar que a UNITA está ciente, que a UNITA conhece todos os males do nosso país. E a UNITA sabe que, para isso mudar, quem está no governo deve sair. E eles podem, sim, fazer melhor, minha família. O GIP, eu acho que, minha família, todo mundo deve ler o GIP e a família. E a deve ler o GIP. Calma. Se temos aqui outro ouvinte. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meu mano. Como está? Estamos a viver, mano. E você aí? E agora conseguiu ouvir daí, mano? Estava melhor, né? Agora, tipo... Basaste numa banda sinistra. Estava melhor, né? Ah, ok. Vou te ligar em daqui a rua, o auricular. Estava melhor, acho que sem auricular. Estava melhor. Estava melhor, né? Aquela títia ambo de eco, mano, isso é estranho. Então, o nome do Manu? Erickson, bro. O Manu da Índia. Manu Erickson, a partir da Índia. Então, o Manu Erickson acompanhou aqui o discurso do ACJ. O que é que o Manu achou desse discurso? Epa, é de louvar, bro. É de louvar. Principalmente nós, nós, os angolanos, que estamos na diácora. E precisamos ouvir isso. Porque, sei lá, do jeito que o nosso país está, mano, as coisas só vão caminhar para o pior. E essas eleições aqui é decisiva, bro. Independentemente, quem ganha ou quem perde, é decisiva. Mas tudo indica que o empelado dessa vez não vai levar nada. Então, as pessoas que estão aí, principalmente os jovens que estão em Angola, já saberem votar, bro. Porque ficar mais cinco anos na penúria, quase mais na dificuldade, é complicado. É isso aí, mano. É complicado, é triste. E é complicado mais uma vez, mano. É isso aí, mano. E é, mano, muito obrigado pela tua participação, mano. E é, muito obrigado. Estamos juntos, mano. Minha família, aqui tem aqui a nossa amada mamita que disse eu amei quando ele disse eu vou ser o presidente de todos os angolanos. Será que é... É mesmo este discurso que estão a me referir? É mesmo esse? E é? Que ele vai ser o presidente de todos os angolanos. Ok? Diferente do atual presidente, né? Que já não é mais presidente. O João Lourenço acho que já não é mais presidente do país, né? Já vai sair embora, né? Já. Já. Diferente. Porque o João Lourenço mostra que é apenas presidente do MPLA. Já. Já. Boa noite, boa noite, boa noite. Estou a acompanhar. A saúde, mano. Alô? Sim, sim, a saúde, mano. Estou bem. Muito bom, muito bom. O nome do Mano? Nunda. Mano Nunda. Então, Mano Nunda, o Mano acompanhou o discurso do ACJ. O que o Mano achou do discurso do ACJ? Bem acompanhado. Bem acompanhado. O que o Mano achou do discurso do ACJ? O que o Mano achou? O que o Mano achou? Não, nós já, nós como angolanos que estamos a sofrer, já temos o conhecimento que a única pessoa que está a dar esperança nas pessoas é o ACJ. Não tem como. Ok, ok. Todas as mensagens que ele faz são mensagens de esperança. Em que todo cidadão que sabe que o MPLA já está no poder há 40 anos e nunca fez nada que lhe beneficia, a única esperança que ele tem é no ACJ. E a mensagem foi uma mensagem animadora, acomodativa, congregadora, acima de tudo, de esperança. É isso aí, Mano. É isso aí. É isso aí, Mano. Muito obrigado pela tua participação, Mano. Obrigado, obrigado. Estamos juntos. Ok, ok. É isso aí. É como eu disse, família. Esta mensagem foi mesmo uma mensagem de esperança. Ok, família? De esperança mesmo. Não tem como. Boa noite, boa noite, Cota. Que lenda. A saúde, Mocota. Hoje foi rápido, pa. Costumo ficar muito tempo na fila. Não, hoje as pessoas não sabem. As pessoas não sabem que tem programa. Porque até que isso aqui não é um programa. Era apenas o discurso do ACJ, mas como vi aí, as pessoas estavam a comentar e bom no comentário. Isso não é pá. Acho que vou dar um cheirinho aqui. Vamos aqui ouvir cada um uma opinião básica, 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 para nós avançar. Fizeste bem, meu, fizeste bem. É pá. Então, conta que lenda. O que é que conta a Choro, o discurso do ACJ? É pá. Eu acompanhei um bocadinho. Eu acompanhei quase já no final, por aí meia hora que eu acompanhei quase já no final. Ok. Mas, é pá, é como digo, pá, é uma coisa que me impressionou, é a moldura humana. Acho que até agora foi a maior. Ok. E essa moldura humana que esteve lá no Bié, é pá, acho que assustou lá o regime. Eu acho que ficou completamente assustado. Até dá a impressão que alguns mesmo já que não estão bem, estão a arrumar as malas. Para dar o gol, estou a te falar a sério. Aí, aí, quando é que lenda. Aquele compadre que chamou lunático, eu vi a cara dele, parecia um mocho, mas sinceramente hoje é capaz de gastar a fazer as malas para Lisboa. Ele é Lisboeta, que a gente sabe quem são eles, a gente sabe muito bem quem são eles. Mas, sinceramente, é melhor estarem acompanhando lá os avôs e os tios em Lisboa, porque, é pá, ninguém vai fazer mal, mas a burguesa vai lhes matar, é pá. Não vai haver mais nem criados, nem criadas, nem lavadeiras nas casas deles. Ou lavam as mulheres deles, eu não sei. Francamente, o que eu ouvi lá do Alberto hoje é uma esperança muito grande. Mas, aquilo, tá vendo, é uma independência. A independência vai chegar. A partir do dia 24, a independência verdadeira da Angola vai chegar. Aquela independência 75, sim, é pá. É uma independência, sim, mas vai ser revogada ainda. Pronto, é pá, não vou falar muito ainda. Falta duas semanas aí. Pronto, vamos ver pra frente. Mas que, o que eu sei é que, hoje, o BIE assustou o regime. De certeza absoluta, ninguém pode negar isso. Deus abençoe. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Muito obrigado, conta que lenda. Estamos juntos. Minha família, temos aqui o Mano Scott, que disse, Henrique, que quero saber sobre as tuas sondagens. Eu já passei aqui a sondagem. Já passei aqui a sondagem, mas acho que o Mano não tava. Vou só colocar aqui um cheirinho sobre o Mano poder ver, porque estamos aqui atendendo agora a chamada, mas vou colocar aqui. Vamos ouvir da página. Vamos colocar aqui um cochilo aqui da sondagem. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui a sondagem. Tá aqui a sondagem. Mano, pode ver. Agora subiu. Acho que quando eu tava falando, vocês votaram mais um pouco também, mas aí. São aí mais de mil e cento e quarenta e duas pessoas que já votaram. Ok? É um número muito bom, família. A sondagem do MPLA eram só mil e quinhentas pessoas. Já passamos de mil e quinhentas pessoas. Aqui a intenção é mesmo não chegar nos cinco mil, oito mil pessoas mesmo, minha família. Ok? Então daqui os números. O NITA tem 92,2% de votos. E temos aqui o MPLA tem 4,5% de votos. É o segundo mais votado. O terceiro mais votado é o partido PRS. Não, desculpa. É o partido Casa C, que tem 1,5% de votos. Depois vem... Acho que depois vem... O restante da partida não tem muitos votos. Não, não. Depois vem FNLA com 0,6%. E aqui tem os votos nulos. Alguém votou o nome do Abelis Vucu Vucu. São todos farinhas do mesmo saco. Outro votou fora MPLA. Outro votou 3 votos Unita. Outro votou... O próprio nome dele mora. Julião. E Cunha. Então está aí a sondagem. Ainda não disponível. Toda a sondagem completa. Mas está aqui só para ter noção que a sondagem está a acontecer. E não tem nada aqui de alteração. É tudo normal. E a família. Então... Quem quiser votar, vem votar. Vem votar. E quem votar também... Um protesto também vale. É mesmo voto. E a família. Então está aqui. Já. Então acho que o mano agora viu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Como estão aí? Estamos a viver, mano. E você aí? Boa noite. Está indo, mano. Graças a Deus. Ya. O nome do Manu... Manu Gomes, né? É o Gomes, sincero. Até o Manu Gomes. Certo. Certo. Então, Manu Gomes. Qual é a tua opinião acerca do discurso do A6J que o Manu acabou de acompanhar? O discurso é de muita esperança. Muita esperança e acolhedor. Eu acho que todo jovem angolano, principalmente os que nasceram depois de 2002, reveram-se muito nesse discurso. Porque aquela coisa que a gente ouve sempre de guerra, de ameaças, mas o... Mas é uma coisa do passado. Eu sou o presidente de todos os angolanos. Então, todos que querem a paz, todos que querem o desenvolvimento do país, então ponham o voto no número... Angola será o país que todo mundo sonhou. Porque o que nos prometeram durante 45 anos, nunca vimos. Aquilo é um sonho que nunca se concretiza. Então, temos aqui uma realidade à frente. Então, a população fica atrás do A6J. Porque, para já, já disse que vai trabalhar com todo mundo. Então, os que roubaram, para que não tenham medo. Tragam aquela metade que vocês têm aqui para o desenvolvimento do país. E vão trabalhar com todo mundo. Então, eu acho que isso também vai dar um bocado de paz. Estamos a pensar que, com o ACJ, estarão perseguidos ou estarão na cadeia. Eu acho que, para aquele que quer o bem para a Angola, a opção é clara, mano. O ACJ é a solução, mano. É isso aí, mano. Muito obrigado pela tua participação, mano. É isso aí, minha família. Aqui o nosso mandamento está com um ponto muito importante, família. A intenção do ACJ é trabalhar com todos. É que vai mudar mesmo a dinâmica do nosso país, minha família. Ok? Esse governo de inclusão, inclusivo, será muito bom, família. Ok? Isso já está bem expresso mesmo na lista de candidatos da UNITA. Tem lá homens do Bloco Democrático, do Prajá. Tem o Francisco Viana, que era do MPLA. Isso é bom, família. É bom. É bom. É bom. Tem que se governar com todos. A chamada caiu. É isso aí, família. Isso é bom. Tem que ouvir mais alguns ouvintes mais, né? Sim. Mais um ouvinte. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo, 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 tudo. E contigo, mano? Estou lá e sim. Sim, sim. Estás ao vivo, mano? Sim. Eu não estou a ouvir. Quer dizer, de repente o telefone chamou. Ok. Meu irmão. Eu estou a gostar do que está acontecendo no BIÉ. Gostei do que está acontecendo no AMBO. Mas não é porque eu sou fanática da UNITA. Eu não sou. Porque eu cresci no MPLA. Nasci no MPLA. Eu também só fui da OPA. Ok. Então. Ai, 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 ai. Agora é o momento que nós nos vivemos. Amana, acompanha o discurso. Colônia, colônia a Angola, né? Sim. O branco, o português, colônia a Angola durante 500 anos. O MPLA daqui a pouco vai completar 50 anos. É o que nós queremos, não é verdade? Nós angolanos. Não, não. É o que nós queremos. Não, não. Não queremos assim. Não queremos assim. Uma coisa que eu... Quer dizer. Nós também aqui, eu por exemplo. Eu estou na diáspora. Ok. Eu sou filha... Eu sou filha tipo de uma zungueira... Assim, mais solteira. Mas, não. A minha mãe nunca foi zungueira. A minha mãe trabalha na padaria. Ok. Porque a minha mãe... Eu sou aquela da... Aquela mana, não sei se você se lembra. Agora é a minha vez. Ah, certo, certo, certo. O MPLA matou a minha mãe. Ah, matou meu pai. A minha mãe vive. O MPLA matou meu pai. E também matou o irmão da minha mãe. É que muito nós estragamos a minha família. Porque há certas pessoas nas nossas famílias de África que são os pilares. Sim, sim, sim. E quando a pessoa destrói aquele pilar, tudo estraga. Tudo estraga. Infelizmente. Eu estou farta. Eu já falei também. Eu estou farta de sustentar a minha família a partir daqui. Ok. Então. Eu, por exemplo, sou uma das provas dessas pessoas que eu nem... Tanto faz. Eu partir do UNITA. Ou partir do MPLA. Nós não temos influência nenhuma. Porque se não... Se eu tivesse alguém... Por exemplo, souberto se o Vuku Vuku fosse minha família. Ou o Adaberto Costa Juna fosse minha família. Eu não devia sustentar a minha família a partir daqui da Alemanha. A partir daqui de fora. Está me doendo o coração. Estou farta, meu irmão. Eu estou farta. Eu não quero mais. Mas... Chegou a altura do povo. Certo. Chegou a altura... Eu, por exemplo... Papá, sabia? Mas eu estou aniversário. Dia 3 de agosto. Eu conheço. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Pessoa que vive no Ambo. No bairro Açã Juca. Na altura em que a UNITA retomou o Ambo. Quando aquele... É sim, tá aqui. Falando que agora... O Soutinho só morreu. Eu não sinto pena da morte daquele senhor. Porque ele começou a guerra no Ambo. Ele morreu. Eu ontem, quando escutei aquilo, eu falei... É... Zé Eduardo. Obrigado, papá. Tens de buscar todos de cada vez. Quer dizer... Lhes transporta, né? Eles... Eles todos assassinos. São as que fizeram a guerra no Ambo. Eu era miúda. Não tinha... Eu quando... Em 92, eu não tinha ideia de votar. Em 99, saí da Angola e vim para aqui, para a Europa. Então, significa dizer que eu nunca votei na minha vida. Certo. Nunca votei. Mas a responsabilidade é grande. A carga é grande. Eu sustento minha família. Certo. Não eu sou os filhos da minha mãe. Quando falo minha família, são primos. Tios... Eu não sei se... Há famílias que eu até não consigo explicar o grau parentesco. Certo. Mas eu faço a partir daqui, meu irmão. Certo. Eu faço. Deus te abençoa. Eu te agradeço. A tua mãe. A tua geração. Deus te abençoe. Amém, mano. Deus te abençoe. Te ter esse medo. Porque eu, por exemplo, estou... Nos princípios, quando a gente deu esses vídeos, eu via isso, eu falava assim... Isso é fantasia. Porque a pessoa... Assim... Eu comparava essas pessoas que mostram... Esse trabalho que você está fazendo, eu comparava comigo. Então eu falava... Esse aí está falando porque o tio dele faz parte do MPLA. Não lhe fazem nada. Ou é da polícia, não sei o que... Vai lhe defender. Tá vendo? Certo. Eu teria medo... Meu irmão. Meu filho. Eu não sei se és meu irmão ou se és meu filho. Porque eu sou de 87. Não sou teu filho mesmo. Eu sou de 98. Ok. Então... Eu também posso ser tua mãe. Certo. Sim. Exatamente. Eu posso ser tua mãe. Certo. Vamos, Coiso. Vamos mudar. Só são cinco anos. Não é muito tempo. Porque esses cinco anos vai ser definição. Meu MPLA vai mudar. Cinco anos podemos dar na alternância. Depois... A alternância também não mudar. O MPLA pode voltar. Porque o MPLA tem todos os truques. Tá vendo? Quem diria... Hoje... As pessoas que me conhecem... Eu sou a Ita da Sanjuca. No Ambo. Que quando a Unita... Aquela guerra dos dois... Dos 55... Aquela suqueça começou. Só que no fim... Mesmo que os helicópteros deles... Com as... As... As avionetas. Os migues. A bombardear a cidade. Bombas tóxicas. Não conseguiram vencer a Unita. Porque a Unita durante os confrontos... Eu vou te falar, meu irmão. Uma coisa que você também não sabe. Certo. O nosso prédio era ameaçado. Porque o nosso prédio... Nessa altura das eleições... Hoje estamos dentro das eleições. Uma coisa que eu me lembrei. Quando a Unita foi fazer passeio... Até eu era miúda. Certo. Nosso coração era empelar no coração. Porque o empelar que nós conhecíamos. Não era a Unita. A Unita... Essa coisa... Galo voa... Galo é anima. Não se identificou com a pessoa. Com o ser humano. Então... Nós tínhamos o empelar no coração. Éramos contra... Era coisa... A nossa rua... Contestou... Essa passeio da Unita. Que depois quando começou os confrontos... Que também são confrontos... Todas as vezes que... Houve vários confrontos. Antes de 55 dias... Já costumava existir... E vários confrontos... Entre a Unita e o empelar. A polícia... Que se manifestava... Não sei lá o que. Só que... Nós naquela outra... Éramos do empelar. Mas a Unita que nos defendia. A Unita quando disparava... Eles gritavam... Por que que estamos a nos matar? Nós somos irmãos. Entre nós irmãos. A Unita não queria. No empelar não nos sabíamos. O empelar tinha migues... Tinha tanques de guerra... Tinha helicópteros... Tinha avionetas... Tudo isso. E estas avionetas... Os migues quando bombardeavam... Era o que? Bombas tóxicas. Para além de... Quer dizer... Era uma lama que vinha do ar... E depois... Aquela tua lama... Quando vinha... Aquilo parecia ser prego. Está vendo? Assim... Uma bomba de prego. Certo. Mas depois também... Quando falo lama... É uma lama... Que quando chega no chão... Dá fogo... Um fogo que não apaga... Quanto mais você não apaga... Aquilo mais acende. Ok. Os da Unita nos falavam... Que nós tínhamos que meter... Assim... Andar com o papel molhado... Para respirar. Porque também aquilo era tóxico. Hum... Para além de ser bomba incendiária... Tínhamos que meter o papel toxico... Porque também aquilo era toxico para nós. Certo, 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 certo. Os da Unita não morriam naquelas bombas. Quem morria... Somos nós o povo. Ok. Então... 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 Tudo isso... Tudo isso... Tipo assim... Tudo isso... Que a Mana viveu naquele tempo da guerra... E quando a Mana... Foi depois das eleições de 92. Ok. Nessa altura... Eu tinha a E.P. lá no coração. E mesmo depois das eleições... Depois da Unita fugir... Do E.P. lá sair do âmbito... Eu ainda tinha a E.P. lá no coração. Mesmo com tudo que o E.P. lá fez. O Jorge Valentim... O Jorge Valentim... Eu estive no refúgio com o Jorge Valentim... Esse falso aí da Unita. Hum... Eu conheci o General Bocchi... Ok. Eu era vizinha... Na minha rua... Eu vivia no apartamento... O nosso apartamento... Onde a minha mãe até hoje mora... Eu sou de um quarto e sala. Ok. Mas sabe o quê? A minha rua... Era Tófutungo do Ambro... Que falava o Futungo da Unita. Eu era vizinha do Beni Beni... Era vizinha do... Xilingutila... Que também já morreu... Hum... Era vizinha do Big... Do General Big Jo... Hum... Hum... E na casa do Big Jo... Por exemplo... O Big Jo... Eu não sei se ele faz parte... Faz parte da família do Savimbi... Eu não sei... Se isso aconteceu... Mas só que na família... Na casa dele... Apareceu... De repente... Na minha rua... Eu era a única Ita... De repente... Apareceram três Itas... Depois eu fiquei a Ita 1... Porque eu fui a primeira... Hum... Está a ver, né? Olha, mana... Eu quero só entender uma coisa... Assim... Essa história que a mana... Tem que nos contar, né? No tempo da guerra... Quando a mana... Acostuma ouvir... Algumas pessoas falarem que... Não... O MPL não pode sair... Porque... A Unita... São... Os que fizeram a guerra... Não são bons... E a mana tem que nos revelar de coisas que... Talvez... Eu pensava assim, meu irmão... Meu filho... Exatamente... É mesmo aí... Eu também pensava isso... Eu pensava isso... Sabe... Essa massimista... Agora... Há tempo... Escutei um vídeo desse... 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 Outro bruxo... Essas... Para atrapalhar a vida... Por exemplo... Nesse momento... Eu... Eu nunca fui... Nunca fui... Do lado da XZ... Mas... Eu lhe entendo... O fato de ela ser filha... Porque eu perdi... Meu pai... Eu não conheço meu pai... Ok... O meu pai... Quando lhe mataram... No MPLA... Eu tinha 3 anos... De vida... Quem lhe matou... Foi o MPLA... Mas quando a XZ... Começou a coisa... Eu me identifico... Com a XZ... Porque quem matou... Quem fez... Pode ser o pai dela... Mas não foi ela... Então... Eu estou falando dela... De filha... Tá entendendo? Então... É o seguinte... Essa UNIT... Quer dizer... O MPLA... Ele quando fala... É porque a UNIT é assado... É cozido... Eu antes também... Antes de eu sair da Angola... Eu saí da Angola em 99... Ok... Quer dizer... Em janeiro... Não... Em janeiro eu saí do Ambro... Em... Março de 99... É quando eu saí da Angola... Para Portugal... Depois de... Menos de um mês... Vim para aqui... Para a Alemanha... Ok... Uhum... Então... Mas não tem a ver... Com partido... É aquela coisa... Nós somos pessoas atrativas... Tá vendo? Eu... Eu por exemplo... Quando eu passava no Ambro... As pessoas me conhecem do Ambro... Que deixam de desmentir... Quando eu passava lá... Eu falava assim... Olá Miss do Ambro... Aquela Emília Kalei... Aquela que foi a primeira Miss do Ambro... Uhum... Ela ganhou o Miss do Ambro... Porque eu não participei... Porque na altura eu estava grávida... Por exemplo... A pessoa grávida não foi participar... Eu quando me engravidei... Então... É por isso que... Ele é que ganhou... Não fui eu... E eu era... Tá vendo? Eu sou tipo filha... Você me compara tipo filha de zungueira... Filha daquela pessoa que passa... Assim... Mais zungueira... Mais solteira de zungueira... Que até hoje... Eu continuo a sustentar minha família... A partir daqui... Mano... É assim... Olha... A questão que ela quer te colocar... É assim... Qual foi o ponto... Que te fez acordar? Tipo... A Mano acreditava que não... Tipo assim... A Unita... Era os demônios... O M. Pelá... Era os anjinhos... Mas a Mano... Viveu momentos tenebrosos... A Mano viveu momentos tenebrosos... E a... Mas qual foi o... O ponto mesmo... Que na Mano acreditava que não... O ponto que me fez acordar... Foi quando... O M. Pelá... Voltou a retomar o Ambo... Porque... Quando o M. Pelá... Voltou o Ambo... Antes do M. Pelá... Retomar o Ambo... A Unita... Foi a passar com o carro... A dizer que nós todos... Que... Havia um carro assim... Tipo assim... De coisa... De propaganda... Que todo mundo... Tinha que abandonar o Ambo... E vão deixar o Ambo em cinza... Não sei lá o que é aquilo... Agora... Eu não sei... Se aquilo era a Unita... Se era o M. Pelá... Já... Mas... Estava passando um carro... Na cidade do Ambo... A dizer que tínhamos que abandonar... Que vão deixar... A cidade em cinza... Porque... Eles quando estavam nas matas... Comiam farelo... Comiam raiz de banana... Comiam ratos... Os filhos dele... Chegaram agora na cidade... Já viram a vida da cidade... Então... Não vão deixar o Ambo... De livre vontade... Vão ter que abandonar... Vão ter que tirar tudo... Hum... Estava passando um carro... Hum... Mas nós... Nós da cidade... Hum... Nós da cidade... Nós ficamos assim... É... Nós não temos um sítio onde nem irmos... Então... Já que querem nos matar... Vão nos matar só... O único sítio que vamos... Vamos... Vamos nos refugiar... Nós somos da Sanjuca... Ok... É na escola do INSE... E também seminário... Onde nós nos escondemos... Falamos assim... Vem que nos matar... Vão nos matar... Tá me escutando, meu irmão? Estamos ouvindo... Estamos ouvindo... Estamos ouvindo... Ainda bem... Me escuta mesmo... Nós vamos sair daqui... Se vem que nos matar... Vão nos matar nós todos... Então... Nós se fechamos naquele sítio... Porque não tínhamos onde ir... Porque se nós abandonássemos as nossas casas... Teríamos que seguir a UNITA... Nós não iríamos dizer onde vamos seguir... Escutamos um cara que está falando... Agora não sei se aquele... Já também era o cara do MPLA... Se era o cara da UNITA... Porque eu também... Naquela altura... Depois da UNITA sair... Falamos assim... É... A UNITA e o MPLA... São parceiros... Eles se entendem... Tá vendo? Essa política é suja... Nós pensamos assim... Ok... 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 Então... Mas eu hoje... Eu hoje... Eu percebo... Eu hoje... Eu me arrependo... Naquela altura... Quando o... Abel Shivuku Vuku... Era nosso professor lá na Jura... A nos obrigar... Eu ainda era menor de idade, né? Porque... Eu naquela altura era menor de idade... Quando tive idade de votar... Aqui na Alemanha... Mas nunca votei... Certo... Então... Abel Shivuku Vuku... Era o presidente da Jura... E nos dava... Olha... Aulas obrigatórias... De política... Era no IMSE... No IMSE... Sim... O IMSE era... IMSE significa... Instituto Médio de Saúde... Certo... Ela da minha rua... Na Sanjuca... Ok... Nós não queríamos... Nós não escutávamos... Eu até tinha um vizinho... Que era militar... Das FA... Do MPLA... Era militar do... Quando falar das... Não vou falar das FA... Falar... Era a tropa do MPLA... Ele desafiou Shivuku Vuku... Abel Shivuku Vuku... Se você está a me ouvir... Então... Se lembra daquela vez... Aquele moço... A entrar assim... No alto... Assim... Quer dizer... É mestiço... Filho de mulato... Com preta... Ele está a entrar... De óculos escuros... O Abel Shivuku Vuku... Tentou desafiar ele... É porque... Porque ele chegou tarde... E nós... Só tínhamos medo... Vamos lhe matar... E era das FA... Eles não sabiam... Nós sabíamos... Ok... O Abel Shivuku Vuku... Perguntou... Você está aqui na turma de aulas... Com óculos escuros... Por quê? Você tem problema das vistas... Ou qual é o teu problema? Ele respondeu no Abel Shivuku Vuku... Eu disse... Olá... Eu não tenho problema de vistas... Mas o meu problema é mostrar minhas vistas ao público... Toda pessoa... Juventude... Que mora... Porque eu era vizinha da Casa Branca... Eu sou vizinha... Cresci... Vizinha ao lado da Casa Branca... Do Savimbi... Ok... Aquela Casa Branca... Ah... A Casa Branca do Savimbi... Não é porque em 92... Não sei lá o quê... Naquela altura... Nós não conhecemos o Savimbi... Antes das páginas... Nós já sabíamos que... As pessoas do Abel... Já sabiam que aquela casa era do Coisinho... Do Savimbi... Do Savimbi... Ok... Não... Mas eu nasci... Eu nasci em 77... Ok... Ok... Eu nasci em 77... Então... É assim... O Chivuco... Vou querer desafiar... Nos atremer... Vão lhe matar... Vão não sei lá o quê... Ele é desafiário... Aquela gente... É porque... Qual é o teu problema? Ele disse... O meu problema é de Moxame... Eu não gosto de Moxame... É visto o público... Mas... Ô Tino... Vão te matar... Não sei lá o quê... O que a UNITA não sabia... Ele era da SFA... Ah... Era da FAPLA... Era militar da FAPLA... Mas... A UNITA não lhe matou... Certo... Quem lhe matou? O dia... O dia... Tino... Ele me salvou também a minha vida... É isso que eu estou a falar... Sim... Sim... Eu se participasse... Se eu não tivesse grávida... Eu seria a Miss UAMB... Talvez seria a Miss Angola... Ok... Se não fosse a guerra... Ele estaria vivo... Quem lhe matou não foi a UNITA... Ele era da SFA... Ele me salvou a vida... Durante esse tempo todo... Mas quem lhe matou? O dia que o MPLA entrou no UAMB... O MPLA que lhe matou... Há uma senhora... Há uma presidente da... Há uma senhora que era a chefe da OMA... No UAMB... Que morreu... Morreu... Parece em 90... Depois... Esse tempo é o Zé Eduardo Santos... O Zé Eduardo Santos foi lá no UAMB... Ela era a chefe... Ela estava a presidente da Lima... Eu não sei... Da OMA... É uma tia... Que é uma... Se é uma sessão... O dia mesmo que o MPLA entrou... A UNITA não violou ninguém na nossa rua... Mas os... Os tropas do MPLA... Violaram as filhas dele... Por quê? Só por eles serem vizinhos do... General Big Joe... Está bem, né? Não Big Joe... Eu era vizinha... Ah... Eu era vizinha do Big Joe... Era vizinha do Xilingutila... Era vizinha do General Beni Beni... O Beni Beni até tinha duas casas na nossa rua... Eu até hoje falo... Por exemplo... Essas pessoas... Por exemplo assim... Di... O鬼 Joe... De respeito... General Xilingutila... E Beni Beni... Também é outra conversa... Porque... Eles foram... Eles são no nome rapitano talvez... Era por causa de uma nossa vizinha... Que também veio das Mata... Aquele dia... Essa masina... Ali... Conheço elas todas... Está bem, né? Ok Mas... Mas... O coiso... Esse... O General Gato... Eu respeito aquele senhor por quê? Ele não se trabalhava conosco... Eu falo que ele era, eu lhe acho de arrogante, não sei lá o que, mas também não se trabalhava, não tentava intimidar as crianças como as pessoas do MPLA. Porque mesmo depois deles saírem lá, os generais do MPLA que aparecem, os generais, os brigadeiros, também são patentes que começaram a aparecer através da UNITA. Porque o MPLA que eles desenvolveu, se eles hoje falam, já tem general, tem brigadão, não sei lá o que, aprenderam tudo com a UNITA, eles estão a aprender, a UNITA é escola para eles. Ok, ok, ok. E mana, olha, é assim, por que que a mana, vamos aqui, vamos aqui também dar espaço aqui ao ouvinte aqui também, acho que a mana tem muito para contar, se a mana quiser... Eu tenho muito para contar, meu irmão. Eu acho que, se a mana quiser, podemos aqui fazer um programa, onde eu vou convidar a mana, e a mana vai nos contar as suas histórias no tempo da guerra, e até o tempo de agora, o que que a mana acha? Eu acredito, eu aceito, porque, nesse momento, quem, eu vou dizer uma coisa, eu sou uma pessoa daquelas que eu, agora, hoje, eu, por exemplo, quando falo, eita, hoje mesmo você já está contra o MPLA. Está bem, né? Certo, 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 certo. Certo, certo, então, então, nós vamos... Vamos manter... Desculpa, sou meu filho. Certo. Não sei se é meu filho, se é meu irmão... É filho mesmo, filho, filho, filho. Eu tenho 45 anos. Tá bom, filho. Então, eu acho que vou te falar, e há, meu filho, vou te falar uma coisa, não é hoje mesmo, por exemplo, todo mundo que fala é porque MPLA, não sei lá o quê. O MPLA, eu até, às vezes, fico assim, sinto nojo das pessoas que ficam assim a falar. Hoje, esse tempo com sofrimento, não é só depois dos Eduardo Santos. Não. Não. Ok. Naquela altura, por exemplo, essa obrigação que o MPLA sempre obrigou as pessoas a ir no comício. Isso é antigo, porque foi na escola. Ok. Eu, todos os comícios, quando eu estava em Angola, os comícios, e da OPA, eu falei, quer dizer, obrigatoriamente, eu nunca quis ser da OPA. Eu não sabia o que significa aquilo, mas me obrigavam. Ok. Entramos na escola e da OPA, estávamos a ir, o MPLA porque organizou aquilo a partir da escola. Então, obrigatoriamente, os professores e os alunos tinham que ir. Está entendendo? Ok. Ok. É isso aí. É, mas eu não fiquei muito tempo. Eu, para além de eu ser bailunda, mas a minha vizinha, filha da minha madrinha de batismo, infelizmente também, elas as duas já são mortas, naquela altura eles encontrei. Estavam em Angola, então, onde eu me despedei. Toda vez que elas cozinhassem, elas deitavam comida no lixo, mas também iam comprar conservas na rua. E eu, toda vez que ia para a rua, eu dava conta, eu via pessoas, crianças, a comer no lixo. Então, eu lhes falava, eu lhes pedia, eu chorava muito, eu lhes pedia que para elas meterem, em vez de, assim, entevidamente, no saco de lixo, ou então, nas latas. Era muito sofrimento. É isso aí, mana. Não, mana, vamos aqui, dar espaço aqui, Altos a 20, vamos manter contato, mana, vamos manter contato, para nós, a gente vai ter uma live para a mana, para nós darmos mais espaço aqui, Altos a 20, mana. Meu irmão, meu filho. Muito obrigado, mana. Exatamente, exatamente. Esse sofrimento do povo angolano é antigo, não começou agora. Exatamente. Eu só posso te falar aqui porque o Gê Duarte já fazia isso, o Gê e o Lô também fazia isso. Só que agora, a UNITA, pela primeira, vamos tentar lhe dar só oportunidade. É isso aí, mana. Exatamente, exatamente. Uma vez na vida. Porque o MPLA não vai nos controlar, porque o MPLA conhece os truques. É isso aí, mana. E a UNITA, quando ganhar, ele sabe que só tem cinco anos. Porque, no momento que a UNITA vencer as eleições, então, Angola, os partidos todos da Angola vão saber que o poder está no povo. Exatamente, mana. Exatamente, muito obrigado, mana. O poder está no povo. Muito obrigado, mana. Desculpa, meu filho. Não, não tem marca, não tem marca, mana. Não tem marca, mana. Estamos juntos. A nossa, mana, tem muita história para poder contar aqui para todos nós. Então, eu acho que é justo a mana um dia vir aqui, contar aqui a sua história. Porque acho que vai interessar, tem muito a ver com o tempo da guerra. Então, acho que será bom, família. Então, acho que só gostou. Vamos aqui. Dar um dia para a mana poder aqui se expressar e contar aqui a sua história da vida. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Saúde, mano. Ok. Tá tudo. O nome do mano? Tá tudo bem, tá tudo bem. O nome do mano? Tudo bem, me desculpa. Não entendo. O nome do mano? Alberto, Alberto. Mano Alberto. Então, Mano Alberto, o que o mano achou do discurso do presidente da UNITA, Adalberto Costa Jr.? Olha lá, foi um ótimo discurso. Ótimo discurso mesmo. É o discurso que nós esperamos, não? Que possa se realizar, de fato, é um discurso que o povo vem esperando faz tempo. Tomara que ele se realize. Certo, 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 certo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É um discurso de esperança. Acho que, resumidamente, é isso. É um discurso de esperança. De esperança. Que o povo agulando vem pedindo há bastante tempo. Ok, ok, ok. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Muito obrigado pela tua participação, Mano. Mas tem até uma inquietação. Manda vir, manda vir. Eu deixei uns vídeos. Aqui no... Deixei uns vídeos. Ok. É que... Eu estou passando um processo de inscrição para o ensino médio. Aqui no distrito do Sequel e... Acho que é o Mayombe. Não sei se conhece. Não. Mayombe. Acho que... Não estou a lembrar agora. Ok. Há um processo... Deu-se a abertura para as inscrições do ano letivo. Para o IMSE. E o Instituto Médio de Mayombe. Ok. Ok. Então, para fazer a inscrição, está sendo necessário o RUP. Então, normalmente, as escolas não estão a formar o seu RUP. Para obter o RUP, eles dirigiram ao Ministério da... A repartição do Ministério da Educação, que está aqui em Cacoalco. Mas só que lá há uma confusão enorme. Há uma confusão enorme, mesmo enorme. É para passar o vídeo... É para passar os vídeos agora? É para passar os vídeos agora? Bem, eu tenho comprado o teu trabalho. E eu noto que o teu trabalho, de qualquer forma, vem incentivando... Vem incentivando, vem mostrando uma coisa da realidade, que é a nossa convivência. Então, esse vídeo vem para incentivar, porque eu vejo que vocês não estão a divulgar isso, por falta de conhecimento. Ah, ok. Então, assim, eu posso aqui partilhar agora o vídeo, para o pessoal poder ver, mas acho que era necessário que o Manu, depois, fizesse um áudio, explicando muito bem o caso. Estás a ver, né? Ok, então eu vou fazer o outro processo agora, para poder, porque o Manu está muito triste. Eu também me processo hoje em três dias, que eu estou atrás disso. Três dias. Então, Manu, faz um áudio, nos explica muito bem o que está a acontecer. Eu vou preparar uma matéria, vamos aqui poder denunciar estas irregularidades. Porque aqui no vídeo que o Manu aqui nos passou, eu estou aqui a acompanhar, estou aqui a ver, parece que tem aqui, teve uma enchente de pessoas. Sim. Está aqui para poder ver, mas ainda não conseguimos entender muito bem, então Manu, faça um áudio, nos explica muito o que aconteceu. Sim, Manu. Eu vou fazer isso e vou mandar mesmo. Sem marca, Manu. Estamos juntos. Ok, obrigado. É isso aí, minha família. Que o nosso Manu, ele tem aqui uma denúncia, passei aqui os vídeos que o nosso Manu mandou para nós aqui. Sim. E minha família? Vamos aqui ouvir mais ouvinte. Boa noite, boa noite, boa noite, mano. Boa noite, meu irmão. Como? Está tudo bem contigo, Manu? Graças a Deus, estamos juntos. Muito bom, muito bom, muito bom. O nome do Manu? Eu sou o Garcias. Manu Garcias. É isso aí. Então, Manu Garcias, qual é a tua opinião acerca do discurso do presidente, Adalberto Costa Júnior? Olá. É surpresa, né? Para a MPLA, porque agora digo que a MPLA tem uma oposição. O Nita já vem desde muito tempo, mas desde a partida do Jonas Alvim, a MPLA já não tinha oposição. Desculpa-me lá, sem querer ferir sensibilidades. Mas este senhor vai mostrar mais uma vez que o MPLA tem uma oposição. Então, todas as províncias que ele vai, os discursos dele estão a surpreender-nos e, na verdade, precisávamos sempre alguém que tivesse a capacidade de poder alimentá-los com esperanças, com palavras que sejam pragmáticas. Então, resumindo, é sucesso, é sucesso, todas as bandas que ele vai, razão pela qual vai haver a preocupação dos homens do regime, até já estão a fazer conferências de imprensas. Então, praticamente, é uma profecia que está a ser concretizada do Jonas Alvim, quando dizia, na minha ausência, escolhem aquele que o regime não vai gostar. Então, é sucesso, é sucesso, é prova disso. Hoje ainda vimos no BI, aquilo era muita gente, muita gente acompanhar. Então, as palavras sempre foram boas, apesar de algumas vezes ele ter caído nas armadilhas do João Lourenço. E é uma atenção também que ele deve tomar, não se daí conserta as fábulas do João Lourenço, porque a estratégia é essa. Quando ele ataca e responde, praticamente, não vai falar o essencial para o povo. Mas, contudo, é uma pessoa muito inteligente e sabe gerir as coisas. É isso aí, mano. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Muito obrigado pela tua participação, mano. Obrigado. Estamos juntos. Esse é o nosso irmão que fez aqui uma análise profunda sobre o discurso. Estou aqui em pontos extremamente relevantes. E é. Será que eu ouvi mais ouvintes? É. Era só para ouvir, só alguns ouvintes, mas já ficamos aqui muitos ouvintes, família. Será que eu ouvi mais um aqui para nos ouvir aqui? E acho que é o discurso do ACJ também como... Acho que todo mundo concorda. Não, acho que todo mundo não, né? Mas a maioria de vocês que estão aqui agora, pelo menos, concordam que foi um discurso mesmo de esperança. Yeah? Yeah. Se cada tem quem não concorda, né? Mas acho que foi um discurso mesmo de esperança. E acho que é isso que o povo angolano precisa. O povo angolano precisa muito de esperança, ok? E aí ele transmitiu isso hoje. Por mais que tentaram complicar a atividade da UNITA hoje, né? O MPLA tentou fazer já as suas maracutaias, mas... Não aguentou nada. Minha família, eu acho que nós ficamos por aqui. Yeah, ficamos por aqui. Comentamos aqui o discurso do presidente. Resumindo o discurso do presidente Adalberto Costa Júnior, que é candidato à presidência por parte da UNITA, foi um discurso de esperança. É essa esperança que o povo angolano precisa e quer, ok? E nós vimos um BIE lotado de pessoas. E teve pessoas que nem conseguiram entrar, porque o espaço era pequeno, pelo nível da popularidade que a UNITA alcançou. Ok? A UNITA sempre foi um partido grande, mas agora a UNITA cresceu. A UNITA está mesmo num ponto que... Não tem como, minha família. Organização está lá. Yeah. Então, tem que admitir. Tem que admitir que não. O MPLA agora tem mesmo oposição, família. E agora mesmo o MPLA está em parampas. Em parampasão. Em parampas. Mas enfim, família. Eu vi aqui a opinião de todo mundo. Não tivemos aqui nenhuma opinião contrária. Mas vamos ver. Eu acho que por hoje é tudo, família. Por hoje é tudo. E voltamos... Olha, não, não, não. Vou aqui anunciar. Vou aqui anunciar antes de sair. Antes de sair, vou aqui anunciar um programa que vai estrear já, já. Na sexta-feira. Minha família, na sexta-feira, vocês estão convidados aqui no nosso canal. Nós temos aqui o princípio de um programa novo, na qual teve a iniciativa do canal Henrique Estresse, do canal Moangolet TV e do canal MSTV. Três canais de informação. Vamos estar juntos para nós falar sobre as eleições. O nome do programa será Mesa Redonda, minha família. Então, a primeira edição será aqui no nosso canal. Guardem bem a data, minha família. Sexta-feira, esta sexta-feira, 18h15, horário daqui de Angola. Família, não perdem, não ficam em casa. Não, não, não. Ficam mesmo em casa, no telefone, no tablet, no PC. Este aqui é o programa onde vamos abordar todas as questões envolvendo estas eleições. Então, a presença de vocês, minha família, será extremamente importante, minha família. Gravem bem a data, espalhem a mensagem. Os três canais de informação, os três influenciadores angolanos nessa parte de informação, vão estar no programa que vai durar até o final das eleições, minha família. Daí, sexta-feira, dia 15, ok? Muita gente pedia isso. Mas é que estresse, faz assim, pá. Vimos, não, é pá. Fazer uma live só não será suficiente, mas vai fazer um programa para durar até as eleições, onde vamos mesmo falar sobre as eleições e tudo mais, família. Então, guardem bem a data. Vamos estar aí os três para nós conversar aqui, para nós conversar aqui, minha família, ok? Então, fiquem ligados. Sexta-feira, 18 e 15, ok, minha família? Sexta-feira, 18 e 15, horário de Angola. Então, fiquem aqui. A primeira edição será aqui no nosso canal. Depois, a outra edição vai ser no canal do Mastangola Vuns, no Mangolé, ou no canal da MSTTV, do Juta Privado, família. Então, estão todos convidados, ok? Aí, o nosso moderador do chat, o Madom John Trex, nesse dia vai ter muito trabalho, hein? Minha família, muito obrigado. Aí, o Black Box disse... Não, já não está mais, não está mais, não está mais, não está mais. Não está mais. Já voltou na Inglaterra. E aí, que o Manu Ruiz disse, vai ser um show. Vai ser um show, mano. Vai ser um show, minha família. Então, eu recebia muitas mensagens aqui, dizer que não, por que não fazem um programa assim com você e o Juta Privado, o Mastangola Vuns, vocês ficam a trabalhar a favor do povo. E aí, bim, não é pá. Só um programa, só assim, não. Acho que não dá certo, porque nós três, cada um de nós tem a sua plataforma. Então, achamos justo fazer um aqui, um ali, um ali, outro ali, outro ali, até o final das eleições, minha família. Então, fiquem ligados. O programa promete. Promete. Mas vai ser necessário. Muitas partilhas, minha família. Temos que esquentar mesmo o botão de patrão nesse dia aqui, família. Ok? Minha família, nós estamos juntos. E a data é essa. Sexta-feira. Até a próxima, família boa. Estamos juntos. Abraço forte. Abraço aqui a... Abraço aqui ao mano N'Gola Montep, ao mano Carlos, ao mano Pedro, ao mano Rosa V, ao mano Gabriel, ao mano Rui, ao mano Daniel, ao mano Black Box, ao mano Borges Agostinho, ao mano Edmilson. Não, não, ao mano Silva Silva, ao mano Anelca, ao mano N'Gueva de Panda, ao mano Biric, ao mano Marcos, ao mano Mariano. E a minha família, abraço aqui a todos vocês, minha família, ao mano Afonso também, a partir do Facebook. Família, boa noite a todos. Nós estamos juntos. Guardem a data. Sexta-feira vai começar a primeira edição do programa Mesa Redonda. Redonda. Tamo juntos. ... ... ... ...